Bom dia a todos. Quero agradecer a presença, desculpar um pouquinho o atraso do início. Vamos inverter, tinha a previsão da doutora Jane, o Ministério da Saúde está em Santa Maria e convocaram o pessoal do Comitê de Crise. Eles estão em reunião nesse momento. Ela vem às 10h30. E temos, eu tenho a honra de trabalhar com essa equipe de palestrantes hoje, por conta do conhecimento de cada um, do conhecimento técnico de cada um. E em vista de que nós temos uma comissão especial na Câmara de Vereadores que trata do gerenciamento de resíduos sólidos, nós linkamos os resíduos sólidos com a doença do cidadão. Porque passa pelo conhecimento, pela ordem do que a gente descarta a nossa saúde. Quero agradecer aqui a presença do nosso vereador Valdir Oliveira, que está conosco aqui. E vou passar já de imediato para o vereador Maneco, que junto comigo e a vereadora Celita, ela não está hoje, que está em Porto Alegre, numa demanda da vereança dela. Trabalhamos nessa comissão, então, nessa comissão, e que, por consenso, nós chegamos à conclusão que deveríamos fazer alguma coisa. Então, passo já a palavra para o vereador Maneco, para que ele possa se manifestar. Alô, alô. Então, também, da mesma forma, um bom dia a todos vocês. É um prazer estarmos aqui e, ao mesmo tempo, preocupados. A gente, quando se fala em saúde pública, sabemos que nós falamos no ambiente em que vivemos. A gente, até mesmo como na área da epidemiologia, como professor na área da saúde, microbiologia e virologia, sabemos que os micro-organismos necessitam de poluição. Nós sabemos que, onde existem substratos, que são os lixos, o esgoto, o céu aberto, enfim, servem de alimento esses elementos e esses elementos servem para se multiplicar e contaminar o homem. Então, quando a gente bate nessa tecla, mas é importante dizer que, de cada 10 pessoas que hoje estão nos hospitais, sete, ou até mais do que isso, a Organização Mundial da Saúde nos mostra que se contamina no ambiente em que vive. E não adianta nós abrirmos hospitais, 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 e não cuidarmos do ambiente em que vivemos. Eu faço um questionamento, e ontem, ainda em aula com a enfermagem, eu dizia a eles, algumas doenças víricas e doenças bacterianas, quanto custa um paciente hoje dentro de um hospital, além do problema familiar, enfim, vários fatores, aonde nós poderíamos combater na origem. E a origem está no meio ambiente. Então, eu também gostaria de compartilhar esse momento com essas pessoas importantes, que é o Carlos Flávio, nosso colega veterinário, Gerson, que também já trabalhamos junto e viemos batendo nessa tecla. Eu estou nessa casa desde 2000, e é uma das bandeiras que nós levantamos, é a saúde pública e o meio ambiente. Ambiente sadio é saúde. E aí, quando se fala agora mesmo da toxoplasmose, e hoje tem a origem, quando se fala em origem água, todos nós sabemos que todos nós, inclusive os micro-organismos, são constituídos de água. Então, a vinculação hídrica às patologias, às doenças bacterianas, os protozoários, enfim, eles precisam de água para se autoduplicar. Então, sabemos que é necessário. Agora, temos que descobrir a fonte, se é através de alimentos contaminados, se é através da própria fonte, onde nós temos aqui a recarga do aquífero Guarani, a maior reserva de água do mundo, e que nós não estamos cuidando. Então, eu finalizo dizendo que a natureza devolve ao homem o que o homem oferece à natureza. Obrigada, vereador Maneco. Então, eu vou compor a mesa, vou chamar os que estão presentes aqui, o nosso veterinário, Carlos Flávio, que representa a vigilância, e vai falar, então, sobre vigilância ambiental e saúde. Gerson Vargas Peixoto, que é um ambientalista da Secretaria do Meio Ambiente e faz os licenciamentos, então ele fala sobre licenciamento contra o ambiental e animal. Pois bem, infelizmente, Santa Maria está, neste ano, sendo acometida deste surto de toxoplasmose, e não só isto, como bem sabe, muito mais que eu, eu como médica, eu recebo as contaminações prontas, e os nossos ambientalistas, veterinários, discutem a evitar que contaminem a população. Então, pensando nisto, nós temos um verão pela frente, e o nosso município vizinho, Chikungunha. Se vocês ouviram Santiago, já tem, começando, casos de Chikungunha, em pleno inverno. Não era tão inverno, estava no calor de maio ainda, mas, assim, pensando em saúde pública, nós pensamos, então, com a nossa comissão, em trabalhar, evitar e começar pela prevenção. Prevenção é discutir os nossos resíduos sólidos, onde eles estão indo, para que lugar, e o que está acontecendo em Santa Maria. Então, a nossa discussão começa hoje. Eu quero passar para o Carlos Flávio, já, a palavra. E desejar a todos vocês um bom evento, que levem daqui algumas ideias que possam nos salvar, em questão de um ano, dois anos, dez anos, que nós possamos ver Santa Maria daqui a 20 anos, uma outra Santa Maria. Uma Santa Maria com saúde, uma Santa Maria livre dos resíduos sólidos atirados aqui na nossa cadena, dos insergíveis pelas calçadas, que possamos ter, realmente, alguma coisa direcionada e vislumbrar alguma coisa no futuro. E está na responsabilidade de cada um de nós. Nós, como vereadores, nós, como funcionários públicos, temos a obrigação de nos empenharmos, neste momento, naquilo que nós somos técnicos. Então, eu passo agora a palavra para o Carlos Flávio, veterinário, depois para o Gerson. Depois vai ter um intervalo e, no segundo momento, vem o Márcio, que é um enfermeiro da Secretaria da Vigilância, para falar sobre dados de Santa Maria. E, depois, a doutora Jane, 10h30, ela já se comprometeu de estar conosco. Tomara que não a convoquem para alguma outra situação com o Ministério da Saúde. O Ministério era para chegar ontem e, infelizmente, não teve como ver hoje. Então, para que a gente possa ouvir sobre infectologia, doenças no ser humano. Obrigada. Então, desejo a todos um bom evento. Só temos dois microfones. E, daí, então, para fazer pergunta, eu peço que venham aqui na frente e fazerem o microfone para que possam pegar o áudio na TV Câmara. Aqui já vou agradecer, então, à TV, aos nossos colegas servidores da casa, que sempre prontamente estão conosco aqui no trabalho. Obrigada a todos. Bom evento. Bom dia. É um prazer retornar a esta casa. Queria agradecer à vereadora Cida Brizola pelo convite, ao vereador Maneco, à vereadora Celita, que mesmo que não se encontre aqui, representando esta casa, o nosso agradecimento, vereador Valdir Oliveira, prazer revê-lo, e agradecer a oportunidade de estarmos no Parlamento, mais uma vez no Parlamento. Eu tenho uma relação desde 1995 com esta casa, cumprindo a minha obrigação como servidor público, discutindo aqui o Código de Posturas. Nenhum instrumento é tão debatido, é tão permitido a capilaridade para que a sociedade se faça presente para debater algo que diz respeito ao seu cotidiano como o Código de Posturas. Então, desde 1995, eu frequento com uma certa frequência, de fato, sistematicamente, eu venho aqui trazendo propostas, ouvindo ideias, ouvindo intenções, para que nós possamos justamente trabalharmos de uma forma que perpasse qualquer diferença, qualquer divergência que possa acontecer. Esse é um ano de eleição para os 27 estados da federação e também para a composição do governo federal. E os parlamentos, muitas vezes, não são aqueles que recebem o maior destaque. As pessoas se esquecem, acabam ficando muito preocupados na defesa da escolha da figura de um governador, da figura do presidente, mas a casa legislativa, que tem um fundamento fantástico para poder fazer o trabalho, não apenas das leis, não apenas a elaboração das leis, mas, principalmente, a fiscalização do poder executivo. E nós vimos, infelizmente, ao longo do tempo, um certo desgaste desses ambientes e isso precisa mudar. Então, estar aqui hoje, mais uma vez, é de extrema importância e debater temas dessa natureza. Agradecer também a presença do meu colega Gerson Peixoto, que já há muito tempo nos conhecemos e começamos a trabalhar mais proximamente, à medida que ele ingressou aqui dentro da Prefeitura Municipal Santa Maria. nosso amigo, ex-prefeito e deputado estadual, Valdeci Oliveira, o nosso prazer em revê-lo, vereador Luciano Guerra. Bom, esse é um tema, gente, que, muitas vezes, ele passa desapercebido. Porque nós nos ocupamos de algumas coisas, porque o nosso modelo ainda de visualização nas questões de saúde é muito baseado no físico, no biológico, naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Aquilo que depende da promoção, da prevenção, ele fica de forma secundária. Mas as coisas, até chegar no indivíduo, até chegar na parte física, ela tem uma anterioridade, que a própria Organização Mundial da Saúde já reconhece, que o ser humano como um ser transcendental, um ser que também é composto de uma parte que é imaterial. Vocês podem considerar aqui a figura espiritual. Então, as doenças começam nesse espaço. Isso já é hoje, a ciência estuda isso, não está se falando nada aqui, não se está viajando na maionese. Bom dia, é um prazer revê-lo aqui. Então, quando você trabalha nessa área de vigilância em saúde, e a vigilância em saúde, ele é o primeiro elemento vislumbrado ao longo da história. Se vocês pegarem todos os documentos que existem na história, como o Código de Amurabi, Deixiunha, o Código de Urnamur, vocês vão ver lá registros que datam da questão daquilo que é a essência da promoção e da prevenção na saúde. Nós estamos falando quase 3 mil anos atrás. E aí, isso vem dando base, corpo e funcionalidade à vigilância em saúde. E a vigilância ambiental em saúde, a caçula das quatro vigilâncias, ela começou a ganhar destaque há mais ou menos 20 anos, quando se identificou que 30% dos fatores responsáveis ao causar adoecimento da sociedade humana está relacionado com o meio que ela vive, está relacionado com os meios de produção, os meios de desenvolvimento da sociedade. Ou seja, a questão do saneamento básico, a questão da poluição, a questão dos diferentes meios de intervenção humana, que são muitas vezes na busca para criar condições de conforto, desenvolvimento científico, tecnológico, há um impacto. Nada que nós não geramos não tem impacto. Nada que nós não fazemos não gere resíduos. Até mesmo resíduos emocionais. Há muito tempo, e ontem eu conversava com a minha amiga Adriana, que você só conhece por Zucca, se eu falar Adriana, ninguém conhece, mais de 60% dos fatores causais de adoecimento da sociedade humana há mais de 10, 15 anos, é de ordem emocional e psicológica. E como nós dissemos antes, o modelo biomédico ainda carece desse conhecimento sobre esse adoecer na transcendentalidade. Então, vocês transformem isso agora para a questão do meio. E aqui está falando, aqui nesse exemplo, a questão dos resíduos. Como eu já estou sofrendo da síndrome da falência múltipla de neurônios, eu tenho que pegar algumas colas, isso acontece. resíduos sólidos impacta a saúde da população. Uma coisa que me preocupa muito num evento como esse, do surto da toxoplasmose, que vai ser debatido com maior ênfase a partir do intervalo, é que nós não podemos viver mais de espasmos. Nós temos que aprender com a nossa história. Quem trabalha em vigilância e saúde, gente, estudando fatores determinantes e condicionantes dessa interface com o meio, que é o caso da vigilância ambiental, que trabalha os fatores biológicos e não biológicos de risco, você tem que usar essa memória do passado, mas tem que realizar no presente, porque não existe futuro sem presente. Você tem que usar de todas as informações e nós não podemos mais, quando houver eventos dessa natureza, recomeçarmos. Nós temos que estar preparados, como a Sida citou aqui, vou chamar de Sida, porque é minha colega, já somos amigos há algum tempo, de que toda vez é um novo recomeçar. Há uma solução de continuidade. Quanto custa isso para todo mundo? Sobre todos os aspectos. E uma coisa interessante é que, assim, quando você tem um maneco, eventos dessa natureza, ele muitas vezes deixa mais evidente as nossas fragilidades e pouco ele expõe as nossas fortalezas. e aí você vê até mesmo algumas figuras tendo equilíbrio emocional, psicológico, intelectual e não tem como escapar de equilíbrio moral, desequilíbrio moral. Afeta a psique dos indivíduos. Nós temos vários casos de pessoas diante do episódio, porque ele envolve, nós temos casos que são endêmicos e ele se sobrepõe juntamente com os casos epidêmicos. Ou seja, as coisas acontecem a despeito do nosso querer. Esses tempos, conversando, vereador Valdir, com uma colega o ano passado sobre uma possibilidade, é assim, pelo amor de Deus, Carlos Flávio, não me diz isso, não me falem coisa ruim, como se as coisas ruins não pudessem acontecê-lo. Imagina, eu vou para casa, eu fecho a porta, Gerson, e elas não entram. Bom, com isso nós conseguimos identificar algumas coisas, como, por exemplo, conseguimos uma base de informações que até então elas estavam muito dispersas. E hoje você não trabalha, gente, sem informação. Há muito tempo se descobriu que informação e capital é poder. E nós estamos conseguindo, nesse evento, porque há uma pressão sobre diversos indivíduos, compor uma plataforma digital e ter informações sobre a bacia hidrográfica do Cadena, sobre ter dados sobre áreas de risco, ter também, da parte geofísica, do nosso solo, ter a questão das informações das nossas redes de abastecimento de água, rede de esgoto. Essas plantas todas, nós precisamos visualizá-las juntamente com aqueles dados demográficos dos indivíduos, os dados epidemiológicos, porque temos que trabalhar em cima da epidemiologia. Não é possível você trabalhar as coisas fragmentadas, e o nosso modelo é isso. E, vereadora Cida, quero fazer uma provocação aqui, que uma coisa, ex-prefeito, e agora deputado, é que eu entendo que a metade sul e grande parte do Estado constituiu o atraso como valor. Está na hora de a gente quebrar esse paradigma. Nós não podemos mais viver desse modelo espasmódico. Nós temos que usar disso independente de que perpasse governos, que sejam, de fato, ações e atitudes do Estado. para dizer para vocês que, em 1999, nós trouxemos para Santa Maria, sendo o primeiro município a trabalhar o programa de erradicação do Aedes aegypti. Naquela época, apenas municípios que haviam registro de foco entravam no programa. Santa Maria ficou o primeiro município a trazer o programa sem que tivesse registro de foco. E isso envolveu profissionais, e os profissionais, gente, e aqui eu tenho colegas e eu queria valorizar e muito o trabalho das residências. Eles têm dado uma demonstração de grande qualidade. Sem eles, não seria possível alcançar muito daquilo que vocês verão daqui a pouco com a divulgação das informações. Então, as residências permitem que os jovens saiam do mundo acadêmico e se insiram, de fato, numa realidade e possam ser protagonistas desse processo. Quando nós trouxemos em 1999, nós chegamos até 2014 para ter o registro e a confirmação que Santa Maria passaria ao status de município infestado. 14 anos. Mas, naturalmente, como a vereadora Cida falou, quando houver aqui os casos de chikungunya, de dengue, de zika, isso será apenas história. Não terá valor algum. em 2016, nós fizemos um trabalho, porque havia o risco da chamada triplice epidemia, para tentar mostrar ao próprio governo e, muitas vezes, até membros da casa, o monstro que nós lidávamos. Fizemos um trabalho de mutirão. Um trabalho juntamente com as forças armadas. Nós mostramos um elemento que está escondido atrás das casas. Os trabalhos do chamado LIRA, Levantamento de Índice Rápido, identificam que 85% dos problemas relacionados à presença do Aedes aegypti nos 30 bairros de 41 regiões administrativas, 30 deles têm infestação do Aedes aegypti. 85% do problema está nas residências. Quem é que é o responsável por limpar e manter limpo esse espaço? Mas por que isso continua independentemente das ações que estão sendo feitas há praticamente 18 anos? As pessoas são sensíveis, mas as pessoas não são conscientes. Se você continua encontrando alguma coisa está errada, e eu vejo que uma das grandes falhas que o serviço de saúde tem, como de fato os demais serviços, é de comunicação. Nós não sabemos nos comunicar direito. Alguma coisa está errada. E essas parcerias, outra coisa, e você lembra que eu lhe disse também, que nós temos que quebrar com um elemento que é visível, infelizmente, no país. As pessoas passaram a ter CNPJ, os servidores públicos, e não matrícula. Cada um é início, meio e fim em si mesmo. Se nós não trabalharmos de forma integrada, isso não pode ser pessoal, isso tem que ser institucional. Não pode ser a Azuca, não pode ser o Flávio, não pode ser a Pablini, o Ronaldo, a Gabriela, seja quem for. ele tem que acontecer a despeito de todos nós. Só que o que eu temo e volto a dizer, este momento é um momento fértil, porque as pessoas estão solidárias em tentar identificar os fatores de risco. E as medidas preventivas que foram divulgadas, tem alguma novidade? Não. São medidas que você aprende em casa, quando educado pela família e quando recebe instrução também na escola. Limpeza, higiene, coisas simples, lavar as mãos, escolher um produto adequado, não tem diferença. Só que qual é a nossa expectativa à medida que esse evento passe? É que o status anterior retorne. E eu passo a me ocupar agora, quando será que vai vir a chikungunya para Santa Maria? E ela vai vir de caminhão, ela vai vir a pé, como é que ele vem? Nós também estamos lidando com os casos de leishmaniose e o ano passado no levantamento de 97 coletas de caninos, 17 positivos. É uma enfermidade que cria uma grande discussão porque ainda se identifica que como os tratamentos são pouco eficazes, a vacina também apresenta um resultado também baixo, de baixa efetividade, ainda se recomenda como órgãos oficiais, a eliminação desses exemplares, a eutanásia desses animais. Isso ganha uma grande repercussão. Na Assembleia tem dado discussões dessa natureza. Existem outros instrumentos que pode-se usar, como o uso de controle químico individual, sejam coleiras, sejam outro tipo de dispositivo que você possa aumentar a capacidade de proteção do indivíduo. Envolve também a questão ambiental, vereadora Cita. Principalmente um agente que ele usa de um substrato que é a matéria orgânica. Ele não é um mosquito, ele não tem desenvolvimento na água, mas ele usa tudo aquilo que entra em decomposição como matéria orgânica, restos de alimentos, as fezes dos animais, as folhas em decomposição. E na pesquisa que nós fizemos do vetor, no passado, nunca achamos nada. Esse ano já encontramos três espécies que são nativas, algumas delas já confirmadas com seu potencial infectante. E elas ocorrerão com maior frequência essas investigações entomológicas. Nós temos o problema da leptospirose porque isso está ligado à questão de saneamento. Quando você faz investimento em saneamento, você reduz em quatro vezes o risco de adoecimento da população. Quando eu faço investimento em infraestrutura, eu aumento em 25% o rendimento escolar. vocês sabiam disso? Quando eu trabalho no calçamento, arruamento, saneamento básico, o rendimento escolar, a resposta da sociedade, ela é enorme. E nós temos que romper com isto porque nós precisamos dessa população ativa e ela é protagonista desse processo. Nós temos que chamar os indivíduos porque eles são protagonistas, porque o cuidado daquele espaço é seu. qual é o papel das instâncias do Estado? E isso tem que ficar claro. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do indivíduo nesse processo? Você não pode esperar que essas instâncias, porque há limites, inclusive do ponto de vista econômico, que sem o domínio da economia, sem um país pungente, não há recursos de investimento em área que for. Eles caminham de forma integrada, de forma consolidada. e nós temos que ter planejamento, nos falta muitas vezes, eu sou daqueles que discordam de que nós temos déficit de pessoal ou de capital. Nós temos um grande déficit organizacional. Se, enquanto não organizarmos, use o recurso que for. Eu já fiz nesta casa, no plenário desta casa, uma provocação que colocasse toda a população de Santa Maria como funcionários da saúde e todo o recurso dentro da pasta da saúde. E eu disse, se nós não mexermos no modelo em cinco anos, nós estaremos aqui clamando por mais recursos, por mais pessoas. Então, alguma coisa está errada. Tinha um menino que nasceu ali em São Gabriel, depois ele migrou para a Alemanha, chamado Albert Einstein. Isto já tem evidências científicas que provam que ele nasceu aqui na grande São Gabriel. E dizia que fazia diversas vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente. É insanidade. Eu acredito que Albert Einstein era muito educado, muito polido. Porque dizer que isso é insano é um pouco pior que isso. Nós não podemos mais nos repetirmos. Mas vamos trazer uma coisa mais local. No Brasil se diz que inteligência é quando você aprende com os próprios erros. Sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros. Quando nós trabalhamos integrados, rompemos o nosso universo e uma coisa que tem que ser rompida é simplesmente o culto à personalidade. Se a ideia não é minha, se a ideia não partiu dessa casa, eu não sou parte desse processo. Mas e as pessoas? Aqueles que os elegem para colocá-los aqui? Eles que se lixem. Se eles quiserem fazer a diferença, que eles participem de um próximo pleito e estejam aqui. E falta também um plano de gerenciamento de resíduos sólidos nessa cidade. Nós temos conversado muito. Nós temos que sair do campo das ideias e passarmos à transformação. 61% das doenças que acometem seres humanos são de origem animal. 61%. São 1.413 agentes patogênicos. 75% das doenças novas ou doenças que retornam são de origem animal. 80% das doenças passíveis de serem utilizados numa guerra biológica são de origem animal. E essa interface com o meio. Nós temos 46% a 52% tem essa variável de uma rede de esgotamento sanitário. Em torno de 97% de uma rede de abastecimento de água. O que aconteceu agora deve fazer com que nós, vereadora Cida, façamos a diferença mudemos o nosso comportamento, observemos o que não está dando certo e façamos as mudanças reais de forma integrada. Porque isso impacta em prejuízo a todos, independentemente de eu gostar ou não gostar, de eu querer ou não querer, de eu fazer parte de um grupo ou não. E essa casa, quando abre espaço para esse tipo de discussão, ela permite que as pessoas que aqui vêm possam trazer a sua contribuição. Essa é a minha primeira observação nesse primeiro momento. eu vou só pedir um tempinho para o Gerson. Estamos com o deputado Valdeci Oliveira, aqui, nosso representante de Santa Maria. Ele é presidente da Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa que acompanha o surto de tocos plasmois em Santa Maria. e semana passada a Comissão Especial de Resíduos Sólidos fez um convite a esta comissão e quero agradecer muito a sua presença conosco e quero que o senhor ocupe, então, um pouco a palavra aqui, nos explique e ele é de Santa Maria da origem da nossa querida Teneves onde eu trabalho. Deputado, o senhor tem a bondade de chegar aqui pode ocupar aqui que fica melhor que nós estamos gravando aqui. Primeiro, quero dar um bom dia a todos, a todas, agradecer aqui o convite da vereadora Cida, saudar aqui o Flávio, o nosso representante da Secretaria, saudar aqui o vereador Valdir Oliveira, vereador Luciano Guerra da Comissão de Saúde, além de ter essa missão hoje de coordenar essa comissão externa, eu também sou vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia. Tive o privilégio já de ser dois anos presidente da comissão e, como disse o Flávio, é uma comissão que, na verdade, tem uma demanda muito grande que o Estado inteiro tem todas as dificuldades que a gente sabe e, muito rapidamente, assim, eu acho que elogiar a atitude aqui dos vereadores de fazer esse primeiro seminário sobre saúde pública e resíduos sólidos, acho que isso é extremamente importante e o professor o Flávio fez aqui uma análise absolutamente importante. Eu estava aqui te ouvindo, Flávio, e comecei a pensar que, certamente, o que você falou aqui deveria ter um mecanismo de ir para as escolas e todas as escolas dessa cidade poder, pelo menos, durante um período, ter uma palavra, mais ou menos, sobre o que significa a questão do meio ambiente, quais são, de fato, os cuidados, mas muito mais do que cuidado, quais são as tarefas que cada um de nós, seres humanos, temos nesse processo. Nós, lá na Assembleia, e até por uma iniciativa na época como o presidente da comissão, fizemos uma quantidade muito grande de material explicativo sobre a questão do Chico Gunha, da Eixo Egípcio e de tantas outras doenças que, muitas vezes, ela acaba acontecendo por falta de conhecimento, de cuidado, de atenção. E acho que, hoje, nós temos de novo aqui em Santa Maria, principalmente, essa questão da toxoplasmose, que, independente de qualquer situação, ela ainda é uma incógnita, mas é algo que nos incomoda muito. E a nossa presença aqui na cidade, enquanto comissão, é pluripartidária, que faz parte cinco deputados de partidos diferentes, quer dizer, o deputado Adilson Troca, o deputado Frederico Antunes, o deputado Gabriel Souza, o deputado Gerson Burman e eu, temos, viemos para cá não para assombrear ou para assumir papel daquilo que já está acontecendo, mas viemos para cá enquanto Poder Legislativo para que a gente possa, de uma forma, enquanto Assembleia, colocar o Poder Legislativo do Estado à disposição e tentar ajudar naquilo que é possível. Acho que, inclusive, a nossa visita àquele dia aqui, as várias reuniões que nós tivemos foram altamente positivas. Foi no mesmo dia que houve toda aquela confusão da entrevista do ministro e que, de certa forma, fortaleceu a tese da necessidade de que o Ministério da Saúde tenha um olhar mais prioritário para Santa Maria nesse momento, que não é só o Poder Público Municipal, Estadual e as autoridades em geral que têm responsabilidade. Esta é um surto que tem a grande responsabilidade do Ministério da Saúde e acho que, nesse quesito, não é por nada, mas hoje estão aqui de novo os técnicos e espero que possam ter, de fato, um acompanhamento mais permanente e, mais do que descobrir a causa, é tratar os efeitos. ou seja, como que, de onde vai sair os recursos para os tratamentos que daqui em diante serão necessários, principalmente para as crianças que nascerem e que tiverem qualquer dificuldade pelas informações técnicas, não só da área, mas que tem, querido mínimo, um ano de tratamento com medicações e tal. Então, Cida, a minha presença aqui é muito mais para trazer esse reconhecimento para você e dizer que a gente está lá na Assembleia também à disposição. eu passei aqui na abertura porque eu tenho que estar em Porto Alegre há uma hora, então eu vou ter que sair logo porque nós temos hoje sessão, tem votação, mas, mais do que isso, além de parabenizar a iniciativa, me colocar à disposição e também dizer que os temas aqui abordados são temas que precisam, no meu ponto de vista, ter um caráter praticamente permanente. A gente tem tentado constituir na Assembleia o problema, muitas vezes, Flávio, que essas políticas ainda não são políticas de Estado, ou seja, elas acabam sendo políticas de governo. E, quando esse tipo de tema continuar ainda sendo política de governo, a gente não consegue estabelecer, de fato, uma política permanente, porque os governos acabam, muitas vezes, vindo, outros governos com outras visões, com outros pensamentos, não que não tenha preocupação, mas eles mudam, muitas vezes, um roteiro que já está estabelecido e a gente leva, às vezes, um ano, dois anos para, de novo, reconstruir. E o recurso público é curto para todos eles e eu acho que isso me parece que é fundamental que a gente estabeleça. Eu tive muito orgulho de poder ter tido a experiência de oito anos de governo aqui e tive o orgulho também de constituir naquele período um trabalho na questão ambiental, certamente não suficiente, mas bastante importante em várias áreas, entre elas, a própria luta, que era uma situação quase que irreparável, que não tinha solução à questão do lixão dessa cidade. Ou seja, foi na nossa administração, com esforço, tem muita gente, é verdade, que a gente conseguiu transformar aquilo que era uma situação terrível, principalmente para nós, que morávamos na região norte e o oeste, cada vento norte, ninguém aguentava o odor do lixão e que aquilo acabou. Hoje nunca mais se falou no lixão, entendeu? Pelo contrário, o lixão, que era um grande problema, se transformou numa situação hoje, inclusive, que gera renda, que dá outras alternativas. O papel que está aqui, não, não é o papel, achei que era o papel, achei que era Gilberto, mas foi um dos que participou com a gente naquela época, importante, o trabalho que a gente fez. Então, acho que esse foi um elemento. Outra questão foi a própria transformação e a criação da Secretaria de Meio Ambiente, que não tinha na cidade, e que acho que aquilo também foi um elemento ainda pouco, mas que essas questões incipientes, elas dão condição para que nós possamos avançar. Então, acho que também, Flávio, a gente investiu, claro, com as dificuldades, mas uma coisa que eu sempre digo é quando o gestor, todo o gestor, qualquer um, independente de partido, achar que saúde é custo, nós estamos errados. Entendeu? Saúde tem que ser investimento. Nós temos que tratar a saúde, e aí saúde, eu também levo até a questão da questão ambiental, ela tem que ser tratada como investimento e não como custo. Porque toda vez que você pegar saúde e educação, porque elas estão muito ligadas uma com a outra, como custo, eu não vou fazer o que eu devo fazer. Mas, quando eu tentar fazer isso como investimento, certamente o retorno será diferente. E, como investimento, nós fizemos, a cidade, muitos investimentos na questão do saneamento básico, ainda insuficiente. Hoje, logicamente, que o novo contrato da Corsã me parece que estabelece algumas metas que têm que ser cumpridas e têm que ser fiscalizadas, porque a Corsã, e eu sou um rigoroso defensor da Corsã Pública de qualidade, mas ela precisa dar o retorno necessário para Santa Maria, porque aqui é, de fato, uma das cidades que mais superavitário é em função daquilo que a Corsã faz. E, logicamente, o saneamento está vinculado a isso. Então, eu queria só rapidamente dizer, eu poderia ficar, mas, a parabenizar, e acho que a fala que o Flávio fez aqui, eu queria desafiar os vereadores aqui, o Valdir, a Cida e o demais, acho que tem que criar, quem sabe, até aqui um projeto, ou uma ideia de transformar pelo menos um mês, quem sabe um mês do meio ambiente, num mês de debates, de palestras, de ciclo de discussões nas escolas. Não adianta nós, ajuda, viu, Flávio, mas nós, cabeça mais antiga, cabeça mais dura, temos mais dificuldade de assimilar as coisas do que a nossa meninada. A juventude é a grande alternativa das mudanças. Nós precisamos investir e tem que começar lá na escola, no sexto ano, no sétimo ano, eles fazem um trabalho. Hoje, tem muitas escolas e professores que já trabalham muito isso, mas eu acho que é preciso ter uma amplitude maior e quem sabe constituir, construir um calendário permanente, independente de governos, mas que isso possa, de fato, passar. Porque quando uma criança chega em casa e fala para o pai e para a mãe o cuidado é cuidar o pátio, a caixa d'água, ou a garrafa, o litro, o pneu e tal, porque isso vai trazer um problema de saúde, isso tem um efeito. Quando isso não acontece, muitas vezes, não por culpa, o mundo é tão atribulado, tão corrido, o mundo pensa em qualquer coisa e esquece de cuidar do principal, que é o seu habitat. Ou seja, muitas vezes, isso é por uma falta de cultura, inclusive. Então, acho que a criança é fundamental. E foi por isso que, na Assembleia, nós fizemos muitos debates e ações sobre essas. As cartilhas do Chico Gunha, nós fizemos milhares distribuídos em quase tudo quanto é escola desse Estado, porque achava que ali era, no meu ponto de vista, uma ferramenta eficiente para que a gente pudesse ampliar o debate. Então, Cida, parabéns pela iniciativa. O Flávio, a gente já se conhece, desde quando ele tinha cabelo preto, já faz anos. Obrigado pela oportunidade. Eu gostei muito de ficar, mas vai ficar o pessoal da minha assessoria aqui e eu vou ter que ir porque eu tenho que estar em Porto Alegre daqui um pouco mais. Obrigado e estou à disposição. Com certeza. Então, agradecemos a presença do nosso deputado. E, com as sábias palavras, a gente sabe que, infelizmente, não dão sequência àquilo que se inicia. Então, vamos tentar fazer alguma coisa de Estado. E colocamos a nossa comissão à disposição e estamos aqui abertos, junto com nossos colegas vereadores, a qualquer coisa que precisar na sua ação em cima da comissão. Obrigada. Então, vamos passar para o Gerson agora, depois termos um intervalo. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a vereadora Cida e agradecer o convite. O deputado Valdeci, que esteve presente aqui. Eu gostaria de começar a minha fala com a seguinte frase. O ser humano produz, ele consome e, com isso, ele impacta o meio ambiente. Então, eu gostaria que a gente entrasse numa visão diferente quanto àquilo que a gente produz e quanto àquilo que a gente consome. Hoje, o vestuário que eu estou usando, a cadeira que eu estou sentando, a mesa que eu estou me apoiando, todos esses materiais que hoje são de consumo humano, eles geram algum impacto ambiental. Então, todo esse impacto gerado, ele vai ter inúmeras consequências na natureza como um todo. Pegando esse item dos vestuários e também da mesa que a gente utiliza, um dia esse material não vai mais ser utilizado por nós, e ele vai se tornar um material que não tem mais serventia. Muitos materiais podem ser reutilizados, mas, em sua maioria, eles acabam sendo descartados. E é aí que entra a questão do descarte adequado desses materiais. Além dessa questão dos resíduos, é bastante importante a gente ressaltar o município hoje, ele tem um contrato com algumas empresas para a coleta do resíduo domiciliar. Então, a gente é bem assistido, se vocês forem verificar a questão da coleta do resíduo urbano, ela atende grande parte da cidade como um todo, só a área mais rural que ela não atende, mas ela tem uma cobertura bastante grande. questão dos resíduos inservíveis. Hoje, a gente não tem um destino adequado a esse material. Questão de resíduos de construção civil. Temos locais de disposição e empresas de coleta. Resíduos eletroeletrônicos. Temos também empresas que coletam e dão um destino adequado a esse material. Resíduos perigosos. Também temos empresas que coletam esse material. Então, a gente percebe a gama de resíduos, de tipos de resíduos que a nossa população produz em diferentes atividades. E aí, eu entro num dado levantado pela Secretaria de Meio Ambiente, onde a gente tem 180 focos de resíduos na cidade. O que são esses resíduos? São resíduos da construção civil, são resíduos eletroeletrônicos. Em alguns casos, você pode até encontrar resíduos perigosos. Encontramos também inservíveis, mas, se você for verificar, a maior parte desse material, que hoje são identificados nesses focos, é resíduos da construção civil e material eletroeletrônico também, ou seja, materiais que hoje a gente teria um destino adequado. Aí, eu puxo um gancho, e também aproveito para comentar o vereador Valdir Oliveira, que entra na questão da responsabilidade da população quanto ao destino adequado dos seus resíduos. podemos estender esse tema também a uma questão de saúde pública. Muitos desses focos estão próximos a cursos hídricos, em áreas que eram para ser destinadas ao município como áreas verdes, ou áreas até, se você for pensar, áreas de infiltração de água no solo, áreas que dão uma cara diferente ao município quando bem estruturadas. Então, todos esses itens remetem à saúde pública. Por quê? Esses focos com esses resíduos vão causar alguma contaminação para essas águas. Muitas vezes, próximo a esses locais, e não vamos longe, área urbana, muitos edifícios, muitas indústrias utilizam poços para captação de água e, muitas vezes, essa água acaba sendo misturada com a água tratada junto às caixas d'água. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que consome. Alguém de vocês já foi investigar dentro do prédio, não digo residência, porque a gente tem um controle maior, mas dentro do edifício que vocês moram, se ocorre essa mistura de águas, dá para se dizer que um grande ponto de contaminação são poços abandonados, poços abertos de forma inadequada, ou poços que ainda estão em atividade ou sendo utilizados, que próximo a eles tem uma grande fonte de contaminação. E muitos desses foram atulhados com material indevido e também foram usados como fossa séptica. E aí, eu posso ampliar a contaminação de diferentes vetores causadores de doença que levam ao nosso, vamos dizer assim, a nossa superlotação em postos de saúde e em hospitais. O senhor falou sobre, o senhor fez uma pergunta, né? E eu poderia fazer uma. Claro, fique à vontade. Eu, no meu passado, eu fui gerente de filial de uma empresa do Grupo OAS e faz mais de 40 anos que eu venho peregrinando pelo Brasil. Uma grande parte dos resíduos sólidos são resíduos sólidos rejeitos de cozinha, sobras de alimentos, de verduras, de legumes. Então, a proposta que eu vi uma vez numa palestra na França foi fazer biodigestores aonde um local totalmente hermeticamente fechado, tá? Pela presença de bactérias anaeróbicas que trabalham na ausência do oxigênio, produziriam, por exemplo, no caso de Santa Maria, centenas de toneladas de áreas de biofertilizantes ricos em NPK. O senhor sabe quantas vezes eu consegui ver um biodigestor instalado? Nunca! Eu vou morrer e nunca vi nenhum município se interessar pelo meio ambiente por abastecer as hortas comunitárias em vez de botar nos lixões os resíduos sólidos, que grande parte são restos de alimentos, não estão interessados no meio ambiente. Mandam para os lixões, pagam por isso, um alto custo, tá? Muito discurso. Eu venho dizendo nesses últimos 40 anos que essa questão que eu estou levantando é que nem tosa de porco. Muito grito e pouco pelo, tá? Quando você tosa uma ovelha, você tira muito pelo. Quando você tosa um porco, ele faz um escândalo e produz quase zero de pelo, tá? Eu não conheço nenhum município brasileiro que tenha adotado essa sugestão que eu vejo instalado no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Por que que a gente só copia o que dá errado? Por que que a gente não copia o que dá certo no primeiro mundo? Se tem boas cabeças para produzir essas soluções ambientais? eu fico termino a minha pergunta para o senhor dizendo que essa história do biodigestor não é nova. Eu falei uma vez para o nosso médico veterinário doutor Flávio aqui presente a quem eu saldo junto com os demais que uma vez vi na casa do ministro Lutz Zemberg para não faltar com a verdade por um preciosismo foi a única vez que eu vi instalado esse sistema de biodigestor foi na casa particular dele ele produzia também o senhor sabe que a decomposição da matéria orgânica rejeitos de cozinha como se diz resíduos sólidos domiciliares produz um gás muito rico e esse gás pode ser aproveitado também o gás metano que é 10 vezes mais inflamável que o gás butano engraçado é que na casa do ex-ministro Lutz Zemberg tinha essa solução eu vi fiquei encantado e isso que eu estou falando para os senhores e para as senhoras ele quase chorou na minha frente dizendo que ele nunca conseguiu que fosse instalado em nenhum município todos se interessam todos pedem cópias do projeto mas ninguém implanta gostam muito de contratar aquelas empresas para participar da coleta todo mundo sabe muito bem o que está por trás disso os grandes acordos com os poderes municipais estaduais federais está aí esse país dilapidados pelas mega empreiteiras a gente sabe muito bem onde isso termina não é novidade agora a questão ambiental é engraçado a gente sabe a solução vereadora Cida mas ninguém coloca ela na prática né eu eu agradeço e espero que antes de eu vir a óbito e termine a minha passagem terrena que eu enxergue em algum lugar que não seja só na casa do falecido ministro Lutzenberg né uma coisa que dá tão certo no primeiro mundo que seja colocada em prática aqui no Brasil né é porque a gente a gente deve copiar também vereadora Cida o que dá certo tá já estamos cansados de ver as pessoas copiando o que dá errado né insistindo no que dá errado né sabendo que a gente tem cabeças muito muito boas aqui no Brasil soluções maravilhosas mas lamentavelmente meu ilustre amigo elas não saem do papel e eu gostaria eu eu sou praticamente um pré-defunto tá eu sou um sobrevivente eu sou um cidadão muito doente e eu gostaria que antes que me fechem os olhos para sempre de eu ver o Brasil esse gigante adormecido começar a fazer as coisas certas também nessa questão ambiental né muito obrigado obrigada pela manifestação passar eu gostaria de de cumprimentar eu concordo contigo que as tecnologias hoje que a gente tem usada já estão defasadas né se falar em aterro sanitário hoje já é uma tecnologia defasada comparada a muitas outras tecnologias utilizadas no mundo né e então como você pode ver a recém a gente partiu do lixão para o aterro sanitário né então concordo contigo que está na hora de a gente pensar além e buscar tecnologias melhores né e que tragam benefícios maiores tanto para a questão ambiental e na questão de destino de resíduos infelizmente a gente é dependente né das tecnologias que são oferecidas até pela questão de custo né então hoje o que é o que nos é oferecido dentro do município na questão contratual é a questão da coleta e destino ao aterro sanitário porque o aterro está implantado na própria cidade né mas essa é uma uma previsão ou é uma uma tecnologia que pode ser debatido junto na construção de um plano de resíduos sólidos né assim como teve o capítulo de resíduos no plano de saneamentos que poderia já ter vislumbrado esta tecnologia né e ele foi aprovado em 2015 e essa tecnologia já existia agora pode ser debatido um pouco melhor né e nada melhor do que a população para orientar os poderes públicos né no que tipo de tecnologia que ela quer né e qual os benefícios dessa tecnologia tanto na questão ambiental quanto para a própria população na questão da geração de energia então hoje se tu for verificar dentro dessa questão de resíduos de restaurantes que é o resto de alimentos muito desse material poderia ser compostado né então assim hoje a gente tem que construir um plano de gerenciamento de resíduos e esse é um item que vai ter que ser bem debatido e já feito uma previsão de implantação qual o período que vai ser implantado e como vai ser o desenvolvimento dessa tecnologia então a gente tem tem saídas para isso né eu acho que assim como o Carlos Flávio falou a gente tem que ter um planejamento e esse planejamento se não foi feito tem que começar a partir de agora né então é uma sugestão acho que já deve ficar registrado na busca de tecnologias diferentes que não seja só o destino ao aterro né e aí entramos também na questão da própria coleta seletiva né que é um item não seria o caso de considerão que o deputado Valdeci Oliveira falou que aí não seria investimento não seria custo seria investimento sim é investimento centenas de milhões de toneladas de lixo produzindo churume de lixo contaminando o nosso lençol freático as águas subterrâneas de Santa Maria uma vez que Santa Maria até onde eu sei está trazendo resíduos sólidos de outros municípios para o nosso lixo sim isso aí o que que é é investimento é custo qual é o custo ambiental disso a médio e longo prazo certo então tem que tem que ver o curto o médio e o longo prazo a questão ambiental tá muitas vezes cobra um preço muito alto o meio ambiente eu lá no lixão de alegrete vi um engenheiro mandar fazer um poço artesiano junto a milhões de metros cúbicos de lixo em decomposição eu procurei socorro no estado na união fui até brasília ninguém me ajudou na época isso era o ano de 1995 e ele pegou e disse que não comprou o diploma dele de engenheiro tá e que eu não tinha qualificação técnica para debater essa questão hoje hoje percebe-se pouco tempo depois isso eu vou tocar depois se a senhora vai permitir naturalmente na questão da toxoplasmose aonde o alegrete acabou certo e o cidadão lá que disse que não comprou o diploma dele fez uma insanidade ele fez uma ligação direta por assim dizer para todos entenderem da bacia de decantação do churume do lixo com o lençol o cidadão alegre nós estamos em cima nesse momento senhor do maior acúfero de água doce do mundo o acúfero guarani e parece que todos os dias esse acúfero sofre milhões de atentados nós não estamos percebendo o vereador Assida o quanto precioso já tem lugar nesse momento vereador Assida que o nítro de água potável para consumo humano vale mais que um litro de petróleo e a gente todos os dias em todos os lugares do Brasil e do mundo tentam liquidar os lençóis freáticos a água do futuro a vida do futuro tá bom obrigado como é que é o seu nome Joel Ferreira ou o que resta dele tá bem seu Joel obrigado pelas informações sempre bem atualizadas né e a nossa preocupação na comissão é justamente esse debate aqui pra que as pessoas tragam pra nós o seu conhecimento e a sua colaboração né pra que a gente possa sair deste desta situação né Gerson que representa nesse momento a Secretaria do Meio Ambiente e é técnico ambientalista engenheiro né e eu acho que nós temos que ajudar os técnicos com as ideias com aquilo que a gente conhece então vamos dar seguimento eu queria só aproveitar ali o gancho da questão do do aquífero Guarani como eu falei dos poços também né que é um é um dos pontos também de contaminação do próprio aquífero e hoje a gente está com um instrumento que pode trabalhar na proteção desse aquífero que é o próprio plano diretor né que está em revisão então o plano diretor é também um instrumento de planejamento que ele vai determinar o desenvolvimento da cidade aonde eu quero instalar determinadas atividades poluidoras ou não né então tudo isso tem que estar regrado no próprio plano diretor e o que que eu devo preservar quais os locais que eu devo preservar né então todos esses devem estar no próprio instrumento do plano diretor então hoje a gente está em revisão já está aqui até na casa para a votação então são alguns itens que a gente deve aproveitar e já e já pensar quanto a isso daí né então dentro dessas questões como eu falei do próprio plano de gerenciamento de resíduos que é um instrumento de planejamento a gente tem um plano de saneamento que também já foi aprovado né e esse plano ele tem diferentes itens que devem ser seguidos e dá o planejamento de Santa Maria para alguns anos né dentro da questão do próprio saneamento a gente tem que verificar essa expansão urbana descontrolada que ocorre no município né e desordenada vamos dizer assim muitas dessas áreas eu remeto essa palavra porque em uma das nossas fiscalizações onde um empreendedor fez o descarte de óleo em um dos arroios aqui em Santa Maria em áreas que aparentemente a gente verifica que não poderia estar contaminada né que são a beira dos nossos cursos hídricos a população está se apropriando dessas áreas né estão invadindo essas áreas de preservação e despejando seus esgotos em natura direto no curso hídrico e além do descarte do resíduo sólido entende então se for percorrer os nossos cursos hídricos né estão todos contaminados né e com e com descarte de resíduos de forma inadequada bem rapidinho só bom dia a todos e a todas eu quero primeiro parabenizar aqui principalmente aos nossos colegas vereadores mas também pela qualificação das pessoas que aqui estão nos trazendo orientações esclarecimentos isto extremamente importante eu tenho uma preocupação ouvindo aqui com toda essa questão de responsabilidades de recolhimento de resíduos e tal eu tenho uma dúvida que talvez seja por por desconhecimento ignorância no assunto mas eu acompanhando acompanho os contratos firmados entre o município e as empresas enfim com responsabilidades e me veio uma dúvida com referência a se nós temos um acompanhamento e uma e uma informação correta sobre que eu considero muito importante também é os animais mortos em nossa cidade que são muitos e por vários fatores muitos deles com doenças que poderão ser transmissíveis enfim qual o destino desses animais sabemos que no contrato a empresa tem a empresa responsável pelo recolhimento e se tem um acompanhamento da destinação e com a efetiva fiscalização com referência se esses animais que é responsabilidade da empresa de recolhê-los o destino ele está sendo adequado e não está comprometendo de alguma forma também o nosso meio ambiente essa é uma preocupação que eu tenho como vereador inclusive encaminhei alguns questionamentos para o poder executivo com referência a isto dentro dessa questão de coleta de animais mortos o município há muitos anos não tem destino não tem um local apropriado para o destino desses animais isso vem desde sempre o que é feito o animal dependendo do porte é enterrado no próprio local onde é que está desde que não esteja próximo a curso hídrico a residências então ele é feito o o sepultamento vamos dizer assim do animal no próprio local hoje a gente está pensando até a nossa secretária vai entrar em contato com a secretária de saúde porque existe a possibilidade e estamos estudando a possibilidade de aditivar o próprio contrato da saúde que é com alguma empresa de coleta de resíduos perigosos para destinar esses animais para algum aterro especial que é um aterro destinado para resíduos que vêm da área da saúde então carcaças de animais coletas são feitas na própria universidade restos humanos então existe um aterro especial que é classe 1 perigoso para esse destino se o senhor me permite uma parte verdadeira inclusive o frio de chão recentemente teve porcos e galinhas se alimentando lá o senhor sabe que porcos eles não são descartados eles não quando eles morrem eles geralmente viram linguiça salsichão viram churrasco na casa de alguém então eu quando era gerente eu tentei intervir nessa questão lá no alegrete porque uma vez eu fiquei estarecido vereador porque eu me convidava para um churrasco no lixão os catadores de lixo e lá chegando no alegrete morre uma média de 4, 5 animais de grandes portos todos os dias vacas cavalos burros cheguei lá tinha uma vaca que tinha aparecido há 14 dias que estava durante o verão exposta ao sol já tinha estourado a barriga por assim dizer dela a cabine dela estava esverdeada azulada e eles estavam se preparando para a sala e me convidaram para comer o churrasco e eu digo olha isso é uma insanidade que vocês vão fazer aí o camarada me disse não o fogo e o sal matam tudo nós cansamos de comer esse bicho aí eu falei para o prefeito da época que o Flávio conheceu muito bem doutor Nilo Soares Gonçalves e ele fez uma campanha porque havia a proliferação de rato secretário-geral então para acabar com a leptospirose no município cada quilo de rato vereador Valdir que fosse levado até a prefeitura o camarada ganharia um quilo de carne de primeira sem osso e canha por um quilo de rato morto primeira semana a filetora assim foi a coisa mais bonita do monstro eu chorei me emocionei aquela fila que virava três quarteirões os caras com aquelas sacoalinhas tiram de rato morto trocando por carne por picanha segunda fila foi a metade terceiro mês sumiu todo mundo eu fui lá e o que aconteceu vocês não querem comer picanha é esses bichos são muito rápidos tem gente tem que caçar de boa hora que não deixam a gente dar tiro nele então a gente passa o dia inteiro aqui para arrumar meio quilo de carne a gente já está desculpado a ver esses bichos porque vocês comem rato nós chamamos de rato nós chamamos de pia porque são tão parecidos são parentes a pia e o rato então nós resolvemos continuar catando a latinha o papelão e comer esse bicho e comer os defuntos de porco de vaca que trazem para cá é uma questão de sobrevivência aí eu me dei conta secretário Gerson que quem vive num lixão a situação é sub-humana e nós os humanos fizemos vista grossa a situação que lá ocorre quando a gente passa na rua vereadora e eu sei que a senhora está numa comissão disso e a senhora vê alguém dentro de um pontâneo ele está tanto batendo e isso choca eu já vi gente comendo dentro do pontâneo tem gente nesse município que passa fome e o nosso restaurante popular está ali por causa de um alto de uma válvula de uma panela de pressão e de um PPCI há quase dois anos ou mais de dois anos largado fechado deveria servir dois mil pratos de alimentos para essas pessoas em dificuldade de alimentar enquanto isso nós vamos continuar convivendo com pessoas comendo restos dos contâneis é gente comendo defunto da vaca lá que faleceu há 14 dias e ficou sem refrigeração vereador valgir geralmente não são enterrados lá aqui não sei se estão enterrados mas de repente eles comem esses não acho que aqui não comem os catadores de lixo comem isso aí acho que o Gerson ele explica melhor a destinação disso aí mas assim o meu meu empenho e engajamento na questão dos resíduos foi exatamente um container sendo catado dentro dele um adolescente foi a partir dali que eu que eu me sensibilizei achei que a gente deveria assumir como vereador e oferecer a porta da casa legislativa a população que pudesse compartilhar conosco e nos auxiliar neste empenho de melhorarmos a questão da limpeza da cidade e da saúde da cidade então eu passo de novo ao Gerson acho que uns 10 minutos depois a gente abre para algumas perguntas mais e vamos para o intervalo eu acho que é uma coisa importante de destacar dentro dessa questão dos animais mortos é a responsabilidade do proprietário se eu sou responsável por criar um cachorro criar um cavalo criar uma vaca eu tenho que ser responsável também pelo destino final dele assim como eu tenho que ser responsável pelo tratamento que tem que ser dado para ele quando ele morre eu também tenho que me responsabilizar por esse destino então não adianta eu ter um cachorro arrumar vaca e depois ligar para o município pedir que o município dê o destino então só desculpe a nossa preocupação é nesse sentido porque nós não temos uma cultura de responsabilidade para com o meio ambiente então é esse descarte do próprio cidadão ele necessita infelizmente necessita ainda de que o poder público exerça uma fiscalização sobre isso para que impeça que talvez uma forma equivocada de descarte possa contaminar uma comunidade eu concordo eu concordo e assim é por isso que está sendo feito algumas alterações no próprio código de posturas que o pessoal tem trabalhado é para descrever descrever bem de forma mais específica a responsabilidade do cidadão também quanto a posse dos animais então é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar dentro do município e já estamos com o nosso técnico o Alexandre trabalhando bastante assíduo nessa questão é a questão da identificação do animal essas empresas eu digo empresas porque não deixa de ser esses criadores de animais eles tem que começar a ter um registro dos animais e de quem compra a identificação e a chipagem desses animais então o pessoal está trabalhando dentro do próprio código de postura do município algumas alterações necessárias porque hoje a nossa legislação não estabelece critérios para esse tipo de situação então é importante que a gente também entra na questão da comunicação esclareça a população quanto ao destino aonde eles devem entrar em contato com quem para dar o destino nesse material e claro tudo isso tem um custo é o mesmo item que eu entro na questão dos resíduos da construção civil resíduos da construção civil existem aterros no município existem empresas que coletam mas grande parte desses resíduos eles acabam em locais inadequados aí eu deixo uma pergunta para vocês cada vez que vocês contratam um telentulho vocês cobram dele o destino desse material qual o destino final que está sendo dado ou só contrata o telentulho e deixa que ele vá para qualquer lugar então algumas cargas a secretaria consegue monitorar saber para onde é que está indo ou por denúncia mas muitas cargas você não sabe para onde é que vai o senhor me permite uma parte sem querer ser chato o senhor veja bem depois da pausa vereador o Carlos Flávio anunciou que vai tocar no assunto de saúde pública e da toxiclasmose vereador Valdir nós estamos falando é só o freático olha o gancho que fica todas as autoridades envolvidas inclusive o senhor e todos aqui presentes eu sou dos 500 pontos eu sou do som das 20 veja bem o meu exercício de raciocínio lógico vereador pode não ser a água nos disseram podem ser os alimentos podem ser a carne mal passada me permite uma pergunta a todos os presentes a verdura é regada com o que? com água a senhora acredita que ela é lavada com o que? com água os legumes são regados com o que? com água são lavados com o que? antes de serem consumidos com água as frutas são regadas com o que? com água são lavadas com o que? com água o boi a vaca o bicho do teu prato hoje é o meio dia bebe o que vereador Valdir água voltamos a água então os resíduos sólidos estão sendo agredidos as vereadoras tudo aponta para água a senhora acredita que alguém além de servir a água para beber está servindo a água para lavar roupa para lavar legumes frutas e verduras então não faz mais nada na vida eu queria deixar vocês pensando o que se chama exercício de raciocínio lógico teve um cidadão que ganhou o pleno móvel vereador Valdir de literatura José Saramalo no livro A Ensaio à Cegueira e ele disse o seguinte que o maior cego não é aquele que nasce cego vereador Valdir é aquele que nasceu com os dois olhos perfeitamente saudáveis e que tudo vendo tudo faz que não vê esse é o grande cego até quando vereador Acida nós vamos ficar debatendo e nos enganando aonde que está a questão eu estou aqui com as provas há mais de 90 dias tentando mostrar para as autoridades aonde está o x da questão da toxoplasmose e agora no domingo fiquei sabendo que o país que mais cria gatos no mundo é a Rússia lá afasta o azar tem um casal de gatos dentro de casa engraçado vereador Acida me diz uma pergunta olhando isso por que eles não tiveram o maior surto de toxoplasmose se eles têm a maior população ferina ferina do mundo porque lá eles usam a saúde pública e fazem a prevenção coisa que não está sendo feita nesse município aqui a cidade a população está abandonada prova disso vereador o secretário não sei se é verdade se procede eu fui lá tentar falar com o promotor de justiça que tratasse de saúde pública e me disseram que tem que ser nove mas quem não trata de saúde pública quem estaria tratando de saúde pública seria o promotor do meio ambiente quando tem tempo e parece que ele não tem tempo infelizmente é mais ou menos isso que o senhor está falando a gente pega com eu como médica da rede de emergência de Santa Maria a gente pega agora nesse surto foi uma questão que na verdade os primeiros dados começaram em final de janeiro que respeitando as três semanas de manifestação da doença e o Brasil é um país que não respeita o meio ambiente então ele tem um discurso e baseado nisto eu como médica e que trabalho na emergência que conheço a obstetrícia sou obstetra também que sei o risco de uma grávida com uma doença infectocontagiosa o risco do bebê o risco do óbito é que a gente se empenhou em trazer os técnicos aqui para ver se a gente começa a pensar de uma forma diferente o que é meio ambiente para Santa Maria e nós não podemos estar eu acho que no meio nas notícias do mundo como o maior surto do mundo em toxoplasmose nós temos que ver o que Santa Maria organizou para não ter um segundo surto de alguma outra coisa então eu acho que a partir daí depois a gente pega enquanto comissão o senhor pode nos entregar um xerox a gente até pega uma cópia do material que o senhor tem que a gente vai encaminhar depois sai um relatório da comissão que é encaminhado ao executivo e aí o executivo em cima desse trabalho vai pensar e é o apoio que a gente está dando para a Secretaria do Meio Ambiente para que eles possam pensar pensar exatamente nisso aí porque quando a gente pensa em resíduos sólidos você pensa onde está esse resíduo sólido sendo colocado quem que usa a gente vê municípios que já estruturaram tem as associações que vivem disso aqui em Santa Maria não existe nada organizado e desde 2010 já existe uma lei do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que nós temos que pensar em implantar por isso temos aqui o Gerson que é o nosso é o nosso estudioso aí depois Meio minuto para nós pegar em seguida não é para a vereadora é para a médica agora a pergunta estamos falando de água de toxoplasmos de saúde pública doutora então por favor doutora para a médica a pergunta por favor a senhora saberia me dizer por que mudaram quando você vai buscar remédio nas farmácias do estado e do município historicamente o bloqueio de verbas era por seis meses baixaram para três meses a senhora sabe o número da lei da portaria da normativa ou do decreto que respaldou essa decisão da juíza Heloísa Helena Hernandes de Hernandes da primeira vara especializada em fazenda pública da comarca de Santa Maria ou o Cremers tomou cuidado de verificar se isso era constitucional e se tinha respaldo jurídico a senhora tem conhecimento que mesmo quando por insuficientes três meses veja bem é uma ordem judicial mandam que dá o remédio chega na quarta coordenadoria e te dizem graciosamente duzentas vezes por dia eu sei porque isso não é delírio persecutório eu faço parte desse povo dizem não tem não cumprem e não acontece nada para o senhor Roberto da quarta coordenadoria regional de saúde a senhora sabe que nesse momento o município não está disponibilizando lancetas e seringas para aplicar insulina nos diabéticos a senhora sabe quantas vezes além de ontem que eu fui na ouvidoria pela vigésima oitava vez alertar essa administração que estão deixando faltar seringas tá e lancetas para os diabéticos mas vem cá antigamente tinha umas planilhas e não faltava agora que é tudo informatizado com uma senha você acessa né o sistema tem a demanda né agora deixam faltar tantas vezes eu já estou cansado eu não recebo nada para fazer isso tá para ficar orientando essa administração e eu só para concluir né se a senhora me permite naturalmente olha eu fico estarrecido estamos falando de a quinta maior cidade gaúcha coração do Rio Grande do Sul cidade universitária ontem eu fui no diário de Santa Maria provavelmente não vai ser publicado nada a respeito do que eu tenho aqui nessa pasta tá eu disse para o repórter eu digo tu não vai anotar nada ele não anotou nem meu nome tá estamos vivendo jovens numa cidade encurralada chamada Santa Maria da Boca do Monte uma cidade que foi o coração do Rio Grande do Sul que foi uma cidade universitária estamos vivendo o maior surto de toxoplasmose porque aqui neste local nessa cidade arde uma fogueira queimando 24 horas por dia a fogueira das vaidades é pessoas disputando tá protagonismo político o tempo inteiro inclusive dentro de hospitais certo e não tem doente de direita nem de esquerda nem de social democracia minha senhora tem doentes tem doenças e eu vejo pessoas fazendo política dentro dos postos de saúde e dos hospitais enquanto o povo cada vez fica mais desamparado eu tô perguntando pra médica já sabendo qual vai ser a sua resposta a senhora não tem outra resposta pra me dar que não seja a realidade a lamentável realidade e eu lhe pergunto até quando o Cremes vai ficar calado até quando a OAB vai ficar calado gente até quando essa cidade vai ficar de joelho vendo o povo tá aquele USM lá eu entro lá no PA aquilo lá parece um hospital de guerra tá muito obrigado se a senhora tiver uma resposta diferente eu gostaria muito de ouvir antes de morrer por favor com certeza não temos muita resposta diferente porque eu atuo lá na Tancredo e é bem difícil o desafogar dos problemas de saúde pra mim assim acho que o investimento assim como acho que foi o Carlos Flávio que falou tem o dinheiro mas precisa gestão do dinheiro essa questão da medicação tanto com o senhor que quando não tem eu fico eu fico catando pra distribuir dentro da emergência e eu não tenho o número dessa lei a juíza Elisa Helena ela é uma das que coordena aqui um comitê já faz anos acho que a Azuca aqui já lembra daquele tempo que ela montou um comitê pra questão de judicialização da saúde de Santa Maria e o senhor pode ver eu assisti ontem ontem de manhã no jornal da Globo bem cedinho que era o único jornal que eu pego no meu trabalho lá que eu estava de plantão na Casa de Saúde e onde estava dizendo que os médicos são os responsáveis pelo sistema eu não sou responsável pelo sistema eu não sou gestora do sistema eu sou uma funcionária uma servidora os meus colegas né e e o meu o meu trabalho ele também se afunila na hora que eu prescrevo e eu não tenho medicamento adequado mas eu desconheço essa lei qual é o medicamento todos os medicamentos olha geralmente 90% tá porque lá a gente trabalha com básico já porque tem tem os medicamentos que são destinados pela pela pelo estado e os do município os que eu trabalho no município lá eu tenho acesso a maioria deles essa questão da 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 lanceta não agora só uma parte bem rápida que não é o assunto hoje do município e do estado a do município foi feita por advogados tu não tem como colocar nem uma vírgula ou tirar uma vírgula agora do estado me chama a atenção cada vez que eu pego uma certidão negativa doutor Flávio eu fico dizendo meu Deus quando essa cidade vai aportar eles fazem um formato de demonstrativa certidão negativa confessando um crime por exemplo eu vou assim ó nós não podemos dizer o assunto do esse é assim um segundo um segundo e daí eu tenho que dar seguimento veja bem é num remédio que eu tomo com o meu coração eu sou um cardiopata estêmico grave diz assim ó tem metazidina vastarel 9.917 eu fui é secretário na farmacêutica eu perguntei o que quer dizer isso deixa eu saber da resposta e ele me disse olha 9.917 cidadãos a demanda se eu habilitar judicialmente a receber esse medicamento segunda coluna diz assim ó estoque zero ou seja está confessado porque tem um CRF de uma farmacêutica ali assinando e carimbando tá que vai haver 9.917 descumprimentos de ordem judiciais só naquele medicamento e não vai acontecer nada banalizar o descumprimento de ordem judicial em Santa Maria agora vereador eu vou lhe comunicar se qualquer um de nós aqui não obedecer uma única ordem judicial nós vamos ser presos tá porque a ordem judicial vem assim ó arrombem-se portas vem um brigadiano com a escopeta sabendo que a gente é do bem agora da saúde pública eles descumprem milhares de ordem judicial lindos aí eu sou aí eu sou então eu vou lhe pedir agora que a gente consiga tocar o trabalho através aqui do nosso secretário no assunto de resíduos sólidos e doenças de saúde pública e esse eu lhe sugiro pegar uma audiência com a doutora Heloísa Helena que ela deverá ter todas as respostas para o senhor ela não prende não prende se o senhor pedir para ela ela não prende eu conheço bem as vezes aí o senhor pode ser acho que a pessoa indicada para o senhor tirar todas as dúvidas inclusive porque não nos respeita nem a mim como funcionário do município como servidora eu não eu 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 tomo as atitudes todas que chegam na minha mão como médica. Aqui, como vereadora, eu tomo atitude como vereadora, por isso que eu já lhe pedi seus documentos para incluir no relatório da comissão. Então, as atitudes que eu tomo são independente, ou dependendo do lugar que eu tomo atitude. Inclusive, de pedir judicialização para casos que eu acho necessário. Está bom? Obrigada. Bom, continuando, só para uma correção, não sou secretário de meio ambiente, sou superintendente da pasta de licenciamento e controle ambiental. Então, dentro dessa questão que a gente estava mencionando sobre os resíduos, foi entrado no próprio fator da coleta seletiva. A gente tem até a dona Terezinha, uma representante de uma das associações. O município teve o rompimento de contrato com a ASMAR, que fazia a coleta seletiva, e hoje a gente não está tendo uma coleta na área residencial, nas residências, vamos dizer assim, no município. Isso não inviabiliza o destino final do material, porque a gente sabe que existem as associações que recebem, existem recicladoras no município, que também podem receber o material reciclável dentro do município. Então, a gente está hoje na secretaria com uma equipe direcionada para a questão de resíduos sólidos. Então, dentro de alguns meses, eu acho que vamos ter alguns resultados positivos, se tudo fechar com a nossa orientação técnica lá e também do setor de finanças. Mas a importância principal da questão do destino desses resíduos, e como a própria vereadora Cida mencionou, desde 2010 a gente tem uma política que trata sobre o destino adequado dos resíduos sólidos em âmbito nacional. Para isso se fez o plano estadual também de gerenciamento de resíduos sólidos, que lhe dá algumas diretrizes quanto ao destino nos municípios. E, para isso, o município também deveria ter um plano para entrar naquela situação que você falou, para a população também apontar como ela quer que seja dado o tratamento a esses resíduos. A gente, dentro dessa questão da própria coleta seletiva, a importância disso, e que hoje a Secretaria tem trabalhado bastante, tem focado em quanto essa equipe técnica estuda os contratos e a viabilidade de uma coleta seletiva domiciliar, que é isso que é importante ressaltar, porque a própria política nacional estabelece setores distintos e geradores de resíduos. E, dentro desses setores, a responsabilidade é de cada um. Então, os setores que são geradores de resíduos, como o comércio, que são caracterizados como resíduos comerciais, eles devem dar o destino adequado por conta própria. Então, a gente está trabalhando dentro disso daí, e daí entra também a cobrança nesses diferentes setores. E isso já começou dentro do setor de alimentos, que são os restaurantes, que aí a gente entra num caso que é o destino dos restos de alimentos, criadores próximos a cursos hídricos, a locais inadequados, que fazem um abate de forma clandestina e distribuem para a população. Eu acho que seria mais ou menos isso, e eu acho que a gente poderia, de repente, já estender um intervalo. Sim, agora vou fazer um intervalo. Eu quero agradecer, então, a colaboração do Gerson e do Carlos Flávio, com informações bem pertinentes, ao senhor também, que nos trouxe bastante... nos enriqueceu aqui com dados. Inclusive, quero, então, o seu material. Já pedi que tire um xerox ali, a senhora acompanhe. Se você também permitiria, eu vou tornar público hoje, no segundo bloco. Pode ser, depende que o segundo... Então, vamos convidar o senhor para vestir agora a dos resíduos. Eu vinha na tribuna livre, que o presidente da associação tinha direito de usar 15 minutos por mês na tribuna livre dessa casa. E eu fiz isso durante oito meses consecutivos, presenciando a minha cidadania na prática. E falava sobre os resíduos sólidos. E perguntava para o prefeito César Augusto Chívia. O senhor sabe qual foi a resposta que ele me deu? Nunca me respondeu nada. Ele me interpelou judicialmente. Eu reafirmei tudo o que eu disse. Denunciei ele para o Tribunal de Contas do Estado. Ele foi processado, condenado duas vezes. Nunca pagou a condenação. E esse atual governo não cobra o valor que tem que receber, embora... Tu não paga o IPTU, tu vai para a dívida ativa. Mas o prefeito César Augusto vai para a dívida ativa. Vamos para o intervalo, agora você não usa licença. Vamos para o intervalo e aí já vamos tirar o xerox do seu material. Eu gostei que elas foram bem elucidativas, né? Agora, na sequência, vem o Carlos Flávio falar, então, sobre toxoplasmose. Na sequência, a doutora Jane, que já se encontra aqui na Câmara, para falar também sobre as doenças relacionadas aos resíduos sólidos. E depois o Joel pediu aqui, eu ia dar cinco minutos, ele pediu dez, para ele colocar algumas coisas de dados que ele tem ali para colaborar conosco na questão dos resíduos. E aí eu combinei com ele que são dez minutos, mais um, menos um, né? Para que a gente possa ter um encerramento, um desfecho, daquilo que a gente concluiu. E aí as perguntas, você pode levantar a mão, eu só peço que daí venham no microfone aqui do lado de cá. Eu vou me posicionar para o lado de cá, acho que fica melhor para conduzir. No lado esquerdo aqui, para que possa ficar mais tranquilo, a visibilidade está sendo transmitida pelo YouTube. Cadê o André? Tem que me perguntar? Cadê o Carlos Flávio? Carlos Flávio. Você vai ficar aqui? E aí você vai perguntar alguma coisa. Fiquei que fica mais. Ninguém vai ficar no canto aqui. Está lá, está lá. Diga. Tóxico para nós. Essa hora do recreio é extremamente salutar, onde as coisas acontecem da melhor forma de troca informação, rever as pessoas, comenta alguma coisa que talvez tenha sido deixada de lado. durante o evento aqui. Mas, essa questão da toxoplasmose, gente, que é o que está mais em evidência no momento, e uma vez, isso me faz lembrar, Cida, que uma vez no evento, na Semana Acadêmica da Medicina Veterinária, eu já participei de algumas, por falta de opção, eles acabam me convidando, acho que é para preencher, como aconteceu aqui, não é? A assessoria diz assim, precisa ter três pessoas. Dois nós já conseguimos. Aí, conversaram com 15 pessoas. Aí, entraram em contato com 15 pessoas. Eu era a décima sexta. Aí, sobrou azar deles e eu estou aqui, não é? E azar de vocês também. Mas, assim, me faz lembrar uma coisa que, uma época, colocaram lá, olha só o título, Doenças da Moda. Aí, o pessoal achou que aquilo não cabia muito bem numa Semana Acadêmica, tu usar para uma mesa redonda, falar em Doenças da Moda. Eles mudaram lá, depois, o título daquela mesa redonda. E nós estamos, parece que, vivendo isso mesmo. Nós estamos vivendo de espasmos. De momento em momento, vai acontecer alguma coisa. Em relação à toxoplasmose, por incrível que pareça, é que durante esse episódio, gente, não se conseguiu, e aqui estão os meus colegas que estão lá como residentes, podem dizer melhor do que eu, que Santa Maria, até hoje, não temos estudo de soroprevalência da nossa população. Quanto cida da nossa população é sororreagente a eutoxoplasma gondi? Nós não temos isso, Gabriela. Nadine, isso é uma coisa que preocupa, porque, afinal de contas, qual é o nosso universo de expostos, Zucca? Qual é o nosso grande número de suscetíveis? Anualmente, nós temos casos. E, principalmente, a pesquisa, e está aqui, vou me valer disso, da SIDA, é a questão das gestantes, que são aquelas que são pesquisadas. Mas há um público, há um universo que não integra a esse extrato, que acaba passando desapercebido. Pois bem, com isso, talvez, neste momento, agora, solicie, crie a oportunidade para que esses estudos sejam feitos, porque, no Brasil, a variação vai de 15% a 85%. Talvez, no Rio Grande do Sul, o município mais pesquisado, porque isso nasceu do interesse de uma pessoa, e sempre nasce da parte de um indivíduo, é Erechim. O doutor Cláudio lá, é um pesquisador, um oftalmologista, e ele começou a se deparar com esses episódios e começou a fazer uma investigação mais acurada disso e atraiu pesquisadores do mundo inteiro para conhecer o trabalho e auxiliar nas investigações. Pois bem, do que aconteceu aqui, como se sabe que, agora, a contaminação se deu por meio ambiental, é a figura do chamado ocisto, que é uma das fases infectantes, que pode estar vinculado com a água em si, a água como fonte de irrigação, ou com alimentos, principalmente verduras. Essas investigações não são tão fáceis, gente, porque isso envolve o município com o tamanho de Santa Maria. Não aconteceu até hoje, ou se acontece, ele é muito nuclear, ele é muito restrito. Então, essa ansiedade, às vezes, por achar essa fonte, ela pode levar a alguns desvios de outros trabalhos, porque ele, aos casos acontecendo, já de uma forma corriqueira anualmente, há uma região dentro do universo do município que ela tem maior prevalência, a maior presença de indivíduos que anualmente se infectam de forma silenciosa. Tem muito isso dessas questões silenciosas. Mas, como chegou a nossa amiga, a doutora Jane Costa, eu queria convidá-la a passar aqui, porque agora ela está virando uma figura múltipla, porque ela chuta, cabeceia, defende. Eu acho que é essa questão da Copa, não é, Jane? Você está de um lado, você está do outro. Então, eu gostaria de passar a palavra para você aqui, para que você possa dar continuidade. Está bom. Está bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É muito importante estarem todos aqui reunidos para conversarmos sobre um tema que nos diz respeito diretamente, uma vez que é uma doença absolutamente negligenciada. E, pelo jeito, vai continuar. Infelizmente, é assim. Bom, eu fiz... Ela vai passar, eu coloquei algumas imagens, algumas coisas de impacto, outras não estão de impacto, mas é importante a gente saber o seguinte. Pode ir passando. Ali, olha. Eu tenho aqui que é... Tu só abre o arquivo mesmo, que daí... Vem aqui embaixo, nesse lugarzinho aqui, clica aqui, que daí ele abre tudo. Clica aqui. Isso. Aqui eu passo agora. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Olhem aqui, olha. Isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, são as doenças emergindo, reemergindo. Toxoplasmose nem está aqui. Toxoplasmose é uma doença endêmica. Toxoplasmose, como todas as doenças de transmissão por água e alimento, não tem vacina. Elas são endêmicas. E nós temos períodos de aumento, são períodos de surto. Não é? Ops. Bom, o início... Olha aqui, olha. Quando ele foi identificado, de onde é que veio, ele tem uma forma de arco, por isso, o Toxon. E os nossos bichinhos todos... Acho que tu passa aí, que fica mais fácil, senão eu vou ficar aqui apertando esse negócio. Cadê a mocinha? Está lá? Está lá? Isso. O primeiro caso em humanos, em 1923, mas o que é importante, ela é uma doença, volta ao anterior, que é ali que fala de saúde pública. Mais um. Mais um ainda. Olha aqui, olha. Um monte de gente infectada. Isso no mundo inteiro. Não é só aqui. Não é só aqui. Ela já... Nós vamos mostrar, assim, teve surtos em países de primeiro mundo. A França é a mais parecida conosco, porque o pessoal come muita carne, come mais carne do que a média. Claro que nem perto do que nós comemos, mas eles comem mais carne. A maioria dos casos, realmente, assim, o pessoal não fica muito preocupado porque é uma doença benigna. Ela não mata. Ela só deixa criança torta. Com zika também ninguém se preocupava, até aparecer criança com microcefalia. infelizmente, precisa ter o impacto no ser mais vulnerável. A criança que nem pediu para nascer, já vai nascer com problemas. E é esse. Nos Estados Unidos, nós vamos ver depois, a estimativa deles é 11% de soroprevalência, enquanto a nossa é 78%. Olha o custo. Esse custo aqui é detoxo congênita, apesar de 300 mortes ao ano, o número de detoxo congênita é ínfimo, 230, 250 por mês, por ano. Mas se gasta muito. É uma criança que vai precisar de educação especial, que vai... Primeiro que ela vai tomar remédio um ano. E quem é mãe sabe que dá remédio para a criança de seis em seis horas, de doze em doze horas por um ano. A criança vomita, dá de novo, vomita, dá de novo, dá dor de barriga, dá alergia, eixe, é uma encheção de saco. Além do que, não tem xaropinho, tem que mandar manipular o tal do remédio, só tem comprimido. Olha aqui, é importante... Olha aqui, no Canadá, na verdade, eles identificaram 100 casos. Eles tiveram uma estimativa de 2.800 pessoas infectadas, mas, na verdade, eles tiveram 100 sintomáticos. Santa Isabel do Ivaí, foi... Na verdade, não era 446, era 426 casos identificados mesmo, que foi o maior surto aqui no Brasil. Mas é uma comunidade com menos de 10 mil habitantes, e eles identificaram que tinha uma gatinha que morava num reservatório de água. Então, ficava mais fácil. Depois disso, nós tivemos um outro surto aqui em São Marcos, aqui pertinho de Caxias, que foi 154 pessoas, que foi imputada como sendo a carne. E vocês vão ficar pasmos agora. 2015, o surto em São Marcos. O Ministério da Saúde até hoje não tem protocolo de tratamento, que é uma coisa que você pega a literatura e faz em 15 minutos, e não precisa 15 minutos. 15 minutos se você digitar tudo, porque se você fizer recorta e cola, hoje, que o pessoal faz, demora menos que 15 minutos. Porque o tratamento é o mesmo, não muda, não tem que inventar a roda. Aí está o bicho, olha aqui, essas estruturas aqui, os cistos, tem uma montanha de estruturas capazes de causar infecção. Ele é assim, ele tem uma estrutura chamada, parece um sacarrolha, que é onde ele passa, perfura a célula e penetra. Então, o ciclo de vida dele, os nossos amigos felinos eliminam o oocisto, que é uma perfeita estrutura de resistência. fica no solo com capacidade infectante 18 meses. Então, e se vier uma chuvarada, lava aquele solo, vai para dentro do que? Manancial de água. E aí, gato adora uma horta também, vai para a verdura, se não bem lavada. Onde mais? Aí, os animaizinhos que comeram aquela graminha que tem ali, ou fuçar, para lá, vão se infectar. no tecido deles vai ter o cisto, no ambiente tem o oocisto, que é o que o gato elimina. Na carne, nós temos os cistos, que são aquelas estruturas, como eu mostrei antes, que é o que vai ter nos nossos tecidos também. E aí, a gente pode comer a carne, a carne mal passada, a gente vai ingerir o cisto, ou a gente vai se infectar com a água, ingerindo o oocisto. E aí, se nós estivermos grávidas, nós vamos passar para o bebê. Não, o homem não vai passar para o bebê. Na verdade, me desculpem os meninos, mas assim, pai não é importante nem em chave de busca de computador, uma transmissão de doença vertical não importa o pai. A pessoa, ah, porque o pai é soropositivo, o pai tem isso. Não importa, a mãe não tem, está tudo em casa. Então, a via transplacentária é uma via importante, mas tem outras coisas, transfusão, transplante de órgãos. Onde tiver, se eu tiver autoxoplasma, eu vou transmitir. Então, esse é só o ciclo de vida do bicho. Vamos ali. Bom, olhem aqui, esse número, eu acho meio, mas assim, meio demais, mas é o que está escrito. Alguém escreveu isso. Na literatura. Olha aqui, um felino, e tem que ser o gatinho, os que mais eliminam são os gatinhos novinhos, porque o sistema imune deles não é muito domado ainda. Eles eliminam milhões de oocistos em um dia. A esporulação do oocisto torna ele infectante em um a cinco dias após a eliminação. Cada oocisto contém dois esporocistos e cada esporocisto contém quatro esporozoítas, que são as formas patogênicas. Nos tecidos, a gente tem os cistos, que contém os bradesoítas, que tem replicação lenta, que é a forma latente, e os taquizoítas, que tem a replicação rápida, que é a forma ativa. Então, eu vou arrumar uma encrenca. Primeiro, nós temos que ferver a água. Definitivamente. Segundo, nós vamos ter que fazer algum tipo de trabalho para controle de animal, porque eu não tenho nem nada contra animal, mas assim, população, quatro meses, os veterinários, mas somando, dá mais ou menos quatro. a cada quatro meses, você tem uma ninhada nova, não é assim? Pelo tempo, elas ficam uma semana no CIO, aí a gestação dura mais ou menos 60 dias, depois elas amamentam mais ou menos seis semanas, ah, eu fui estudar isso. E aí, elas estão aptas para, elas entram em outro CIO, então, são três CIOs por ano, e, na verdade, não dá um só, dá uma ninhada. Como é que nós vamos fazer isso? Não sei o que... É isso, três CIOs é cada quatro meses, viu? Como eu aprendi. Eu estou aprendendo uma porção de coisas com os meninos da água, eu aprendi um monte de coisa também. A gente sempre tem que aprender, vamos para frente. Aí, nossos hospedeiros, definitivos, os ferintes silvestres e domésticos. Aí, importante que o gatinho elimina o oocisto, que é a forma mais resistente, porque o oocisto, ele sobrevive 18 meses e precisa ferver por um minuto a água para romper a cápsula dele. No tecido, o cisto, congelando a menos 12 graus por pelo menos 48 horas. Por que 48 horas? Porque em 36 horas foi identificado ainda viável. Então, congela no freezer, não no freezer da geladeira, no freezerzinho da geladeira, e depois, e cozinha a pelo menos 67 graus, não é isso? Isso. Para... Ininterrupto por 10 minutos. Além de tudo, tem que ter... Porque as pessoas dão uma esquentadinha e desligam. Ah, esquentou e manda ver. Aí, doenças negligenciadas. A toxoplasmose é uma delas. Tem vários outros. Chagas também. Nós temos várias. Olha aqui. Nós temos várias doenças negligenciadas. Aqui, no Paraná, a maior epidemia, aquela outra lá do Canadá, olha, um surto de 100 casos perto do nosso é nada, né? Vamos combinar. E que doença? Que sintomas dá? Quando dá sintoma? Dor de cabeça, febre, dor no corpo e presença de linfonodo. Só que assim, nessa fase aguda, o exame dá negativo. Na primeira semana, o exame dá negativo. O exame vai positivar a partir e nessa semana que o exame dá negativo, ele circula e aí o problema para a gestante porque vai passar a placenta e vai para o sistema nervoso da criança e para o olho da criança. Por isso, nós pedimos e a saúde acolheu que fizéssemos exames das gestantes todos os meses, porque esse exame já era feito, dizem, no primeiro e no segundo, terceiro, na verdade, era feito no primeiro e no terceiro trimestre. De fato, era assim que funcionava. Que fosse feito todos os meses porque nós já temos um lapso que nós não vamos conseguir detectar, porque depende do organismo produzir os anticorpos. E na primeira semana, quando o toxoplasma está circulando mais, o exame dá negativo. O IgM, que é o anticorpo da infecção aguda, vai aparecer na segunda semana e o IgG, em geral, lá pelo final do segundo início da terceira semana. Então, na fase mais sintomática e por isso que nós chamamos do início de síndrome febril. Nós não sabíamos o que era, a gente fazia exame, fazia exame, fazia exame e dava tudo negativo. Até que aí começou a cair, porque a gente é meio chato, a gente fica repetindo, não sabe o que tem, a gente vai repetindo o exame até um dia a gente achar. Nós achávamos até que estivéssemos com alguma arbovirose dessa, assim que a gente não conseguia fazer exame. Mas aí, a partir da toxo, veio o problema das gestantes. Então, como é que se transmite? Ingestão do oocisto, que é ambiental. Água e verdura pode ter o oocisto. Na carne, a gente tem o cisto, que é uma outra estrutura. Nós temos também a transmissão vertical. Transplante de órgãos não é muito a nossa realidade, mas o pessoal fez, tem feito exame no sangue e tem encontrado um monte de doadores assintomáticos com IgM positivo. e quem recebe sangue é exatamente o paciente mais vulnerável, é o transplantado, de medula, é o leucêmico, é o pós-cirúrgico. Então, isso pode ser um problema sério também. A gente tem que imaginar que essa doença, ela se manifesta, ela dá sintoma em torno de 10%, algumas estatísticas colocam no máximo 20%. Que o grande pool de pessoas infectadas não tem sintoma nenhum. Bom, olha lá, 80% a 90% assintomáticos. Os que têm sintoma é um quadro parecido com a mononucleose. Febre, mialgia, dor de cabeça, linfonodo. Duração de 4 ou 6 semanas e resolve. Na verdade, insista. O sistema imune faz com que a fase aguda passe e o protozoário insiste no tecido. Se torna insistável. A doença ocular, que já se sabia que é a forma de reativação, na fase aguda ela é pouco frequente. Mas, em acompanhamento dos outros surtos que se teve, se chegou a identificar até 15% de pessoas nos primeiros dois a quatro anos com manifestação ocular. Por que o olho é importante? Porque, assim, o olho é uma câmara com vida própria. A gente não tem muito como quantificar e, como eu disse, você vai recidivar, você não vai recidivar. Nos nossos pacientes com AIDS que a gente trabalha, eles não têm reativação de tóxido no olho, eles têm reativação de tóxido no cérebro quando o CD4 deles está muito baixo, mas no olho eles não reativam. Características individuais da doença. Mas se sabe que esse vai ser um problema. Isso aqui é um exame do lado início. O paciente tinha isto aqui e linfocitose, aumento de transaminases, provas inflamatórias inespecíficas, só que as sorologias mesmo para a identificação eram negativas. Opa! Aí o nosso amiguinho, o gatinho. Ah, meu Deus! Passa. Aí o cisto. Olha aqui o cisto na carne. Por isso a carne tem que ser cozida ou assada direitinho para romper esse cisto. se a gente, aquela coisa do berrando, pingando sangue, a gente vai ingerir, a gente vai mastigar uns cistos inteirinhos. Então, sua transmissão está associada aqui. Carência de sistemas de tratamento adequados de águas ou cistos boiam, decantam, então vigilância sanitária dos alimentos, hábitos alimentares, hábitos de higiene via alimento. Carne mal cozida contendo cistos e ingestão de ou cistos provenientes de água e alimentos contaminados. A infecção ocorre pela boca. Eventualmente, a gente vai ter um transplante de órgão ou uma transfusão de sangue, mas, assim, a grande maioria é oral. E a água, na verdade, é muito difícil excluir a água como causa. Em todos os grandes surtos que aconteceram no planeta, a água foi a implicada. por isso, nós somos incisivos. Fervam a água, fervam a água. Se não tiver nada o que fazer, ferva a água. Se estiver cansado, ferve a água de novo. Ninguém vai... Não adianta sair por aí matando gatinho como o pessoal estava matando bugio por causa da febre amarela. Pobre dos bugios, nada a ver. Congelamento a menos 12 graus e o cozimento acima de 67. rompe os cistos. E não são os cistos. Os cistos são ambientais. A transmissão congênita, na verdade, esse é o indivíduo mais vulnerável que a gente tem. E é em função disso que o fato de ser toxoplasmose nos deixou mais preocupados. Pode ter por outras formas. Este agora foi, lá para frente. Mas dá para a gente deixar aqui. Aqui, olha. Isso. A resposta moral, o IgM é o primeiro anticorpo, então é negativo. Depois aparece o anticorpo IgM e depois aparece o IgG. A severidade da doença depende da cepa, da resistência da pessoa e do modo como se infectou. Isso significa carga infectante. Se ele toma um copo de água cheio de ossisto, ele vai ter uma doença mais severa do que tomar um golinho. Não estou dizendo que tem que tomar água, mas tem que ferver a água. Nós vamos falar daqui a pouco das gestantes. Olha aqui, aí nós temos assim, aqueles pacientes, o que acontecia com os nossos pacientes? Eles chegavam com febre, 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 dor no corpo, dor de cabeça. No início não tinha muito linfonodo, aí a gente fazia aqueles exames, dava lá tudo inespecífico, aumento de transaminase, um pouco de linfocitose, ah, é uma síndrome monolike, que diabo é isso? Sorologia para toxo, IgG e IgM, tudo negativo. Na segunda semana, oh, o IgM ficou positivo, é toxo aguda. Aqui ninguém discute, vocês vão ver aqui o tal do teste de avidez, que o povo do Ministério tem tanto propalado, eu até agora tive uma discussão com o doutor Renato Alves, para que teste de avidez? Jogar dinheiro fora, o meu dinheiro, o dinheiro de todos vocês. Vamos gastar o nosso dinheiro comprando remédio, então, e trabalhando com prevenção. Aqui, o único local onde o teste de avidez vai ter valor é aqui, quando eu receber o indivíduo com os dois positivos, para quê? Para saber se foi a mais de quatro meses ou a menos de quatro meses, porque se foi a menos de quatro meses, ele está implicado no surto, se foi a mais de quatro meses, é endêmico, que em todos os lugares tem. E é isso que eu perguntei para nós na situação aguda. Ah, mas não sei o que. Eu disse, não, só um pouquinho. Eu tenho paciente com síndrome febril negativo, segunda semana IgM positivo, terceira semana IgM e IgG. Para que eu vou fazer teste de avidez? Ele, ah, mas nesses casos, realmente não precisa. Sim, mas eles botaram como fator, como diagnóstico, teste de avidez. Eu tenho pacientes que foram excluídas na primeira semana porque o teste de avidez era negativo, mas elas nem IgG não tinham, iam fazer avidez do quê? E esse aqui era considerado o imune, mas hoje já se sabe que ele tem esse IgG antigo, mas ele não está imune, ele pode se reinfectar. E já tem estudos agora sendo feitos de reinfecções. de reinfecções. Então, assim, o nosso exame, que o Ministério está tanto se agarrando, só serve nessa situação. Na nossa situação aqui, nós temos soroconversão. Eu não preciso de teste de avidez para dizer que aquele indivíduo teve ou está com toxo agudo. aí o tempo, o IgM atinge, ele aumenta muito no primeiro mês, aqui é o primeiro anticorpo, depois ele declina e depois aparece o IgG que vai ficar positivo para o resto da vida. E quanto mais... quanto mais velho o IgG, quanto mais ávido, quanto mais maduro o IgG, maior o teste de avidez. Para isso ele serve, para saber no tempo. E aí, como é que a gente aborda na prática? Eu tenho um paciente com síndrome febril, é um adulto imunocompetente, a princípio, o que a gente vai fazer? Avaliar a severidade dos sintomas que ele está tendo. A maioria não requer tratamento. Qual é o cuidado que se deve ter? Ver se ele não tem doença ocular, porque doença ocular é mandatório o tratamento, pelo risco de perda visual. e tem alguns azarados que tem um único foco em cima da mácula. O indivíduo perde a visão com um único foco. Aí precisa ter sorte mesmo. Gestante. Então, assim, quem se trata sempre? Quem tem doença ocular, gestante e criança menor que dois anos. E os imunodeprimidos, naturalmente. Mas imunodeprimido, normalmente, não vai ter infecção aguda. Mas, se nós tivermos algum imunodeprimido com infecção aguda, ele tem que ganhar remédio. Então, geralmente, o imunocompetente, geralmente, não precisa de tratamento específico. Quem precisa? Quem tem sintomas mais severos, mais prolongados. Isso é muito interessante. Eu tive, assim, um casal, assim, um indivíduo com 1,90m, 110kg, aí ele virava na cadeira e... Ai! Ai! E eu explicando que, a princípio, é uma doença que não precisa de tratamento, a gente não tem lesão no olho e a mulher só ria, assim. Aí, eu terminei, está, doutora, eu entendi tudo que a senhora disse, mas eu vou lhe pedir uma gentileza. Eu disse, pois não, trate. Eu disse, mas... Ela disse, mas a nossa relação não vai aguentar dois meses nesse ai, ai, ai. Aí, eu brinquei, assim, mas você prometeu para o padre. Ela disse, eu nem prometi, nós não casamos. Então, eu não prometi nada para ninguém e eu vou lhe dizer, eu não vou aguentar dois meses nesse ai, ai, ai. Então, a senhora faça a gentileza de tratar. Ainda bem que, assim, ele começou o tratamento e logo ele parou, ai, 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 porque ele viu que ele ia ganhar, coitadinho, um bilhete, um convite a ir para a casa da mãe de volta. Então, tem situações assim, mas tem gente que se torna muito sintomática e nós estamos vendo quadros mais graves. Gente com pneumonite, com encefalite, assim, nossa, essa cepa deve ser mais agressiva, mais virulenta. Então, aqui, ó, pneumonite, miocardite, meningoencefalite, né? Doença ocular não se discute, se trata sempre. A doença ocular pode fazer parte do corolário da infecção aguda ou pode ser reativação. Não importa, você tem lesão ocular, trata. O exame que precisa fazer para dizer que tem doença ocular é fundo de olho, só. Não precisa de nenhum outro exame mais sofisticado. Então, só precisa do oftalmologista e o seu oftalmoscópio. Só isso. E se ele disser tem lesão, trata. Então, ó, se afetar a mácula pode ser para dar perda definitiva, né? Nas infecções agudas geralmente é monocular e nas reativações é mais comum bilateral. Então, por isso a gente implementou a avaliação oftalmológica universal. Vamos, nós estamos... É a mesma coisa, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A gente vai colocar alguma coisa depois. aqui, ó. Os oftalmologistas, isso aqui já é uma cicatriz. No início, fica mais nebuloso. A referência do paciente é turvação na visão. depois que cicatrizou, ele fica com o ponto preto. Mas não é a mosquinha volante, é o ponto preto fixo. Tá? O tratamento, ó, duas a quatro semanas, pirimetamina com sulfadiazina e ácido folínico, chamado SPAF. Aqui tem uma discussão, muita gente dava ácido fólico, ácido fólico, o toxoplasma consegue usar, não pode ser, não. Ou, então, pirimetamina, clinda e ácido folínico. E se não tiver nada, um velho e bom bactrinha ajuda. Já resolve. No olho, seis semanas. E, se a gente tratar com bactrinha, a gente tem que ficar dando dose supressiva três vezes por semana por um ano. Mas, resolve também, cicatriza também. Tem uma fase, a partir do terceiro dia, que tem que usar corticoide. Na verdade, para o tratamento da doença ocular, a gente vai se tornando íntima, né? O SPAF, a sulfadiazina, a pirimetamina e a ácido folínico. Então, a gente fala SPAF para cá e tudo para lá. E aí, a partir do terceiro dia, se dá corticoide, porque o corticoide é que limpa, limpa o vítreo e diminui a turvação. E aí, o tempo de ter pelo menos seis semanas. Mas, é o oftalmologista que define, pode demorar mais do que seis semanas. Se não houver, a gente só pode parar o tratamento depois que a lesão estiver bem cicatrizada. E as gestantes? As gestantes são imunocompetentes, na média. Então, elas vão ter sintoma em 10%, no máximo 20%, mas, assim, o maior vulnerável é o feto. E aí, nós temos problema. Então, por isso, elas são o nosso principal foco. Antigamente, a gente dizia que as gestantes IgG reagentes podiam ser liberadas. Hoje, se sabe que não. Elas podem se reinfectar. Por isso, se adotou o exame sorológico mensal. Aqui tem tudo. Então, você faz IgG, tem o fluxograma. Se é não reagente, é cuidado absoluto. É água fervida, alimento cozido, manipulação de carne só depois de congelada, preferencialmente de luva. Ela não mexe em areia de gato. Se tiver gato, alguém vai cuidar do gato, ela não. A gestante é cuidado absoluto. Se ela, se fica em dúvida, repete o exame em sete dias. Se o IgM dela positivar, ela vai tratar. Então, assim, IgG, aqui, cadê a... IgG reagente, IgG não reagente, confirma infecção aguda. A gente trata. Trata. Infecção aguda, a gente tem baixa avidez. Essas e as outras... Bom, aqui, e aí, com o que a gente trata? Aqui era um problema porque as gestantes não conseguiam onde adquirir. Por isso, o município teve que adquirir a espiramicina. Porque até a 18ª semana, o tratamento é com espiramicina, dois comprimidos de 8 em 8. São seis comprimidos por dia. A partir da 18ª semana, a gente fecha os olhos e dá SPAF para todo mundo. até o final da gestação. O tratamento é até o final da gestação. E continua o mesmo cuidado. Tem alguns que não podem ingerir com alimento. Tem aqui, no final, tem que cuidar o negócio da bilirrubina, pode dar quernícteros. Mas é uma gestante que tem que ser bem acompanhada. Porque, olhem aqui, mais cedo na gestação, infecta menos. Mas é mais grave. Se estima que, cadê, aqui tem, no primeiro trimestre, subclínicas e clinicamente aparentes, os que nascem. Quando a infecção foi adquirida no primeiro trimestre, 77,8% tem manifestação clínica. E olha aqui, nati morto, morte perinatal. Tem um outro que está melhor aqui. Esse aqui é complicado. Ah, é só ele ir para frente que a gente consegue ver. Tem a história da amniocentéria. Não, é esse. É um azulzinho. Não, sei lá, sumiu. Mas, assim, bom, no primeiro trimestre, em torno de 25% das crianças são infectadas. Só que as manifestações disso são extremamente severas. A gente tem aborto e tem sequelas neurológicas muito importantes. Então, o primeiro trimestre infecta pouco, mas com muita repercussão. O segundo, é assim, o segundo trimestre fica mais ou menos no meio do caminho. E o terceiro trimestre infecta muito com repercussões menores. Se chega a dizer que no último, que a gestante que se infectar no último mês tem 100% de chance de dar à luz a uma criança com toxoplasmose. que poderá não ter nada, mas ela vai ter que fazer uma tomografia, ela vai ter que fazer exame de fundo de olho e ela vai ter que tomar remédio um ano. Sulfa, diazina, pirimetamina e ácido folínico. E haja cuidado da mãe. E a mãe mandando fazer o charopinho, preparar o charopinho, que vai ter uma validade que não é tão grande assim. Então, não chega a ser uma coisa tão benigna assim, porque ela vai ter que fazer mais uma tomografia no meio, vai ter uma tomografia no fim e vai ter que fazer exame de fundo de olho. E se a criança tiver recidiva ocular, que a maioria das recidivas oculares eram consideradas de toxocongênita. Então, não é assim tão benigno, tão bonzinho. E tem mais, quem se infecta nas últimas duas semanas o exame vai dar negativo. No teste do pezinho do SUS, não tem toxoplasmose, né? Não tem. Pois é, isso é uma das coisas, tem alguns para... Não tem. É um dos paradigmas que a gente quer que mude. Tem que incluir toxoplasmose toxoplasmose. O teste expandido que faz na rede privada tem toxoplasmose, mas o SUS não. Uma vez me disseram que não faziam exame da gestante porque não era custo efetivo. Eu disse, ah, tá. Arrumei mais uma inimiga, mas tudo bem. mas a gente jane agora com essa questão desse evento, que é uma virtude dele, é justamente essa quebra de alguns paradigmas. Você disse, uma delas é estabelecer protocolos para que as coisas aconteçam com uma maior disciplina, com uma maior profilidade. Sim. E outra coisa também é você ter uma capacidade de resposta maior. Exatamente. Que é o que acaba gerando a dificuldade, a ansiedade, essa preocupação que ela tem, passa em relação com o assunto. É, o que nós esperamos é que não fique na mesmice como aconteceu nos outros. Se bem que, por exemplo, no Paraná, eles assumiram uma atitude, a história da mãe curitibana, as mulheres são muito máis. E nós esperamos que isso aconteça aqui conosco também. A gente tem... Isso foi uma ação desenvolvida pela UEL, né? É, pela UEL, exato. Ela assumiu isso e criou um protocolo para que esse sistema de reforma nacional. É, isso é o que nós queremos. Olha o ego, né? É o que a gente é. Na verdade, esse é um dos motivos de eu estar aqui, que eu acho que a gente, como profissional da saúde, tem essa obrigação técnica de melhorar o nível de conhecimento. Então, a gente pode fazer a amniocentese também, dar uma tranquilizada, mas não é obrigatório. Quem tiver condições, faz. Quem não tiver, não faz. Porque a única coisa que vai acontecer é assim, se eu tiver um feto infectado, eu vou dar a SPAF para a gestante até o final da gestação e ele vai tomar um ano. Se eu tiver o feto não infectado, eu posso manter a mulher com espiramicina até o final da gestação e desobriga o feto da criança de tomar remédio depois. Essa é a única vantagem. bom, o PCR no líquido amniótico, olha aqui a especificidade e o valor preditivo positivo. O tratamento é a infecção congênita, um ano de duração, com pirimetamina, sulfa, diazina e ácido folínico. E se a criança fizer a lesão ocular, tem que tomar prednisona também. É tudo igual, os remédios são os mesmos. A única droga diferente é a espiramicina nas primeiras 18 semanas de gestação. Agora foi. Olha aqui, isso aqui que eu falei, o primeiro trimestre em torno de 25%, 40%. Aqui no terceiro trimestre, mas tem estatísticas que dizem que no último mês chega a 100%. Ai, vai. Aqui, toxo oftalmica, toxo no sistema nervoso dos nossos pacientes com AIDS. Cadê os bebês aqui? Passou. Passou os bebês que são assustadores. Aqui, ó. Eles podem ter lesão de pele, eles podem nascer bem problemáticos se eles se infectaram lá no início da gestação. Aí, ó. Nós podemos ter uma criança com um problema visual, nós podemos ter óbito fetal, né? Vamos. Vamos. Aí. Olha, a incidência e anomalias notacionográficas varia de 18% a 36,4%, estando associado à idade gestacional da infecção fetal. Ó, dilatação ventricular e calcificações intracranianas. Então, quem trata? Imunocompetente se tiver manifestação grave ou imunocompetente gestante ou imunocompetente com toxo ocular e paciente com AIDS não é imunocompetente, né? E o tratamento é o mesmo. A única situação que muda é a gestante nas primeiras 18 semanas. O resto é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se o indivíduo for alérgico à sulfa, entra clinda. E aí aumenta o preço. Tudo tem o seu preço. Lesão oftalmica. Mocinha, vai passando aí. Aí, ó. E aí, ó. E a profilaxia. Saneamento básico, educação sanitária, incineração de fés de gato, controle de roedor, tampar as caixas de areia em praças públicas, controle de insetos, não interir carne crua e higienização adequada das frutas. Né? Tem mais. Do controle dos rocistos, ó, não alimenta gato com carne crua, elimina contato com excremento de gato, cobrir caixa de areia, tratamento do gato. Imagina, eu tenho uma gata convulsiva. É um horror para fazer aquele dito bicho comer um pedacinho do gardenal. Imagina que vai tratar gato com toxoplasmose. Até parece mesmo. Né? Cuidado com alimento e higiene. Bom, assim, ó, eu tenho três gatas. A minha filha é gateira. As três estão castradas direitinho. Então, a gente já fez o controle. Uma tem cálculo na bexiga. No início, ah, porque é infecção urinária. Isso é urina-sangue. Isso não é gato. Já teve uma delas que teve influenza, né? Até começou a tossir. Mas isso, ó, influenza felina. Isso óbvio. Agora, assim, ó. E aí, a coitada veterinária me deu gardenal em gotinha. Gardenal em gotinha é doce. Nenhum gato come coisa doce. Aí fui eu fazer quantinha de quanto dava do comprimidinho. bom, e para eliminar os bradizoítas, ali, carne bem cozida ou carne congelada. Pode passando. Passa aí, mocinha. Nós não vamos... Ensinar o nosso gato é complicado, né? A minha gata toma água, de água na torneira e faz xixi na pia para me mostrar que está urinando sangue. Mas aí, fazer isso, eu não vou conseguir doutrinar ela, não. Então, lavar bem as mãos e unhas, tem que fazer o pré-natal, acompanhamento de todas as gestantes, tratar as gestantes em fase aguda. Para animal tem vacina, para nós não. Pode passar o próximo. Aí, a história da avidez. Se a avidez for fraca, significa que a infecção foi a menos de quatro meses. Se for forte, a mais de quatro meses. Essa é a curva. Aí, o doutor Renato, do Ministério da Saúde, é realmente desses pacientes que fizeram soroconversão, nós precisamos ver porque esses não precisam fazer avidez. Isso é óbvio, né? Só que isso representa 80% dos casos que olha quanto é dinheiro público sendo jogado fora. O diagnóstico fetal, então, a gente pode melhorar isso aqui, diagnóstico das gestantes, porque é um estresse. são 11 comprimidos que a mulher precisa tomar. É muita coisa. Isso. Então, resultado sorológico negativo para a orientação em cada consulta para prevenir seu diagnóstico. E vai, aqui, na verdade, mudou, é mensal, e monitorar o movimento, o momento da infecção materna para fazer o tratamento. Pode passar o próximo. O tratamento precoce previne a transmissão para o feto e diminui as sequelas. Aquilo que eu já falei, nas primeiras 18 semanas, expira, e após a 18ª, até o parto, o SPAF. Diagnóstico da tóxica congênita, o IgM no soro do recém-nascido, porque o IgM não passa placenta, só o IgG é da mãe, passa placenta. O IgM é dele, significa que o bebê está infectado. e a pesquisa de IgG no soro do recém-nascido confirma infecção congênita quando o título do bebê é maior que o da mãe, quando está subindo o título do bebê e quando persiste por mais de cinco meses. Porque nós não queremos isso. Não tem porquê nós termos, nós imputarmos a uma família, porque há uma criança que, no mínimo, vai ter, no mínimo, ela vai precisar de educação especial. Vai ter problemas, vai ter infecção, vai precisar da mãe e ela vai crescer tudo direitinho e a mãe vai carregar ela o resto da vida e ela vai chegar o momento que vai convulsionar e vai chegar o momento que ela vai ter lesão no olho. Então, a coisa não acaba nunca. As medidas de prevenção, todo mundo sabe, vão estar aqui no nosso informativo. Então, água fervida, água fervida, água fervida. Se não tiver nada para fazer, ferve a água. Se tiver bastante o que fazer, bota água para ferver, congela a carne e manipula a carne, gestante manipula a carne de luva, preferencialmente, e carne cozida. E gestante, preferencialmente, para comer hortifrute, só cozido. Não vai faltar ácido fólico para ela, ela vai tomar ácido fólico e comprimidinho, não é agora que ela precisa comer alface. então, agora não. Nós, inclusive, pedimos, se possível, postergue. Parece que o surto está diminuindo. Parece, realmente. Só que, isso é porque estamos mantendo todo mundo em regime de guerra ou porque estamos tentando... Não, nós não sabemos. O nosso receio é que agora, estão fazendo uma série de limpezas em reservatórios de água. Nesse momento, a gente vai mexer com os bichos. Então, é possível, inclusive, que haja uma nova onda. Se as pessoas não mantiverem o cuidado, que tenha uma nova onda de casos agudos. E, por incrível que pareça, eu estava conversando com a doutora Ivone Menegola, ela disse, nós entrevistamos, mesmo as pessoas com infecção aguda não fervem água, as pessoas não mudam o comportamento. É a mesma coisa que falar em comportamento sexual. Todo mundo sabe que tem que usar camisinha. Quem usa? Porque, agora, isso não está sendo gravado, não, não é? Porque, assim, tem duas coisas. Você levar chapéu é uma coisa, diz que ninguém morre mocho. Agora, você levar o chapéu e passar uma testada de burrice, que é sem proteção ainda e arrumar a doença, aí é muita burrice. Você pode até achar, ah, porque fiz não sei o quê, mas, se for fazer, eu digo assim, até lavar, está novo, mas use EPI, pelo amor de Deus. Equipamento e proteção individual. aqui, para toxoplasmose, nós temos que ferver a água, lavar bem as mãos, comer alimento cozido. Nós não estamos em uma faixa segura. O surto parece estar diminuindo, sim, mas pode ser só pelas medidas. Nós ainda não sabemos. Na verdade, não sabemos até por ali. tem estudos mostrando que, por regressão logística, lá, a água, a água, todos os grandes surtos, foi a água. E é a água, na verdade. Isso pode acontecer, cada enxurrada que der, vai lavar tudo para dentro do reservatório de água, mesmo com toda a coisa, decantação, não sei o quê. Se o reservatório transbordar, acabou. Não tem como. Passa o próximo aí. Esse aqui é interessante. Vocês vão olhando. Isso aqui é um monte de tubo, porque, assim, esse foi quem fotografou, foi um colega nosso que ia atender em Santiago. E ele disse, olha, vou tirar as fotografias, porque aqui tem uns gatinhos aqui dentro, vai passando. Olha ali, fazendo pose. E aí, assim, isso aqui tudo é poroso. Eles vão evacuar aqui, e esse oucisto vai ficar ali um monte de tempo. Né? Então, e aí o nosso... grande alvo, que seja um alvo para o bem. Pode. Acabou. Tá, pessoal? Desculpa, eu falei demais. Eu sempre fico animada nessas situações. Mas isso tem que... Nós temos que melhorar. Nós temos que fazer uma série de coisas para melhorar enquanto cidade. Santa Maria tem uma coisa assim, primeiro foi a Operação Rodan. Agora já não é mais, porque todo mundo roubou mais do que nós. Nós, assim, todo mundo mexeu com mais dinheiro. Eu não tenho nenhuma participação nisso. Aí, depois, o incêndio. Assim, a gente viaja, onde é que você é? A de Santa Maria. Ah, lá do incêndio. Agora nós temos o maior surto de toxoplasmose do mundo também. Não precisa ser assim. Nós podemos ensinar. Acho que nós podemos crescer. Então, agradeço aqui a colaboração da doutora Jane, que fez um esforço para chegarmos até aqui hoje, abrindo, a partir de um pedido, abrindo espaço na Casa do Povo, na Legislativa de Santa Maria, para que a gente possa, a partir daqui, divulgar todos esses dados, que são importantes e eu, como obstetra, realmente me preocupo e tudo isso é verdade. Na Casa de Saúde, já pegamos o abortamento, já pegamos o efeto morto e RN com toxoplasmose. Isso é uma realidade muito perto da gente, que a gente não pode deixar de ferver a água e aqui temos o chimarrão. A gente tem que ferver a água do chimarrão, deixar esfriar e depois aquecer ou fazer com água mineral. Então, eu vou compor a mesa se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. para o Carlos Flávio, que esteve conosco, com o Gerson, aproveitando a doutora Jane, e depois o Joel pediu dez minutos para fazer uma exposição, que eu acho que é importante. E agradecendo aqui a presença do vereador Francisco Harrison, do Maneco, que é da comissão. Se quiser participar da mesa, pode subir aqui, Maneco. O vereador Valdir está conosco de novo. E a todos, pelo adiantado da hora, que o assunto é importante. Acho que agora temos a oportunidade de discutirmos toxoplasmose e Santa Maria. Depois o Joel termina com a sua explanação. Está bem? Isto. Desculpe, não. Me passou. Então, o Francisco e o Valdir, os vereadores, fazem parte da subcomissão que acompanha toxoplasmose no município. O que eu vou tratar é de desconhecimento de todos aqui. Se a vereadora pudesse, antes de fazerem as perguntas, que as pessoas tomassem conhecimento desse fato, porque é relevante, é documental, e aconteceu em várias cidades da fronteira oeste e aqui em Santa Maria. E eu fui o denunciante. Então, como são fatos? Pode ser? Pode ser? Aí tu vem aqui, pega o microfone aqui e conforme nós combinamos, ele vai então nos esclarecer com os dados que ele tem aqui. Embora o meu tempo seja curto, eu gostaria de saudar a doutora Jane, que é uma lenda viva. Eu gostaria de saudar o doutor Flávio, da nossa vigilância sanitária, competente, com sapiência profunda e sempre disposto, nos recebe muito bem o secretário Gerson, a nossa vereadora, Isola, vereador Valdir, vereador Maneco, demais presentes, Zucca, um carinho muito especial por Tizucca há muitos anos. Então, vamos direto ao assunto. em 1995, eu estava residindo na cidade de Alegrete e começaram a chegar a meu conhecimento denúncias que haviam dois protozoários, doutora Jane, de difícil identificação na água, suspeitos de uma série de doenças na cidade. Seria o que causa a toxoplasmose e o da geardia, a popular geardia. Aí eu fui me aprofundar. Descobri que o da geardia no adulto é aquela indisposição estomacal, ânsia de vômito, mas que nas crianças que não têm a flora intestinal completa, podem levar, inclusive, a um quadro de infecção intestinal generalizada e ao óbito. Recebi apoio do doutor José Carlos Diniz Barradas, da Pediatria da Santa Casa da Alegrete e descobrimos que havia vários óbitos de crianças vizinhos a poços artesianos da Corsã. Fui me aprofundando. Recebi, na minha casa, a visita de um aposentado do setor de tratamento da Corsã que me trouxe uma série de documentos mostrando que os poços artesianos na cidade de Alegre da Corsã operavam sem nenhum tipo de tratamento. Ou seja, vigarice, vereadora, vendiam água tratada para a população cara e entregavam água in natura sem nenhum tipo de tratamento. Bom, se estabeleceu uma luta feroz na cidade, certo? Foram centenas de reportagens em TV, emissoras de rádio, jornais, revistas. Aí, de repente, veio o lobby da Corsã, investiu milhões de reais na cidade que ganhou com isso. Vários bairros lá, tem esgoto e tem água encanada de qualidade hoje, graças ao que foi feito. Só que eu recebi 68 ameaças de morte num dia e me disseram aqui tu vai morrer. E eu vim para Santa Maria e quis o destino, vereador Mané, que no meu primeiro dia nessa cidade cheguei aqui e as comportas do céu tinham aberto, vereador. Chovia torrencialmente, eu de carona com o caminhão com a minha mobília. Aí, digo, não vai, dá para descarregar porque vai molhar toda a minha mobília. Aí o cara diz, eu quero provar o melhor X de Santa Maria. Eu levei ali no Zepelin, que hoje tem um edifício ali na Praça Saturnino de Brito, estava comendo um X com o caminhoneiro, ouvi barulho de gente nadando na praça. Digo, mas que chique essa cidade, tem piscina na praça. Me molhei todo, fui lá, vi com meus próprios olhos que a terra era de comer, cheguei lá, tinha um deslacrado reservatório da Corsã, a água vem do lençol freático, não tinha as estações de tratamento prevista em lei, e tinha gente que urinava, defecava, tomava banho, lavava roupa na água que abastece o centro de Santa Maria. me aprofundei, vejam bem senhores, isso aqui não é um xerox, e são as originais carcomida por traças e amarelada pelo tempo. Aqui está, um jornal que não existe mais, Folha de Santa Maria, eu selecionei, meu arquivo fica em São Paulo, de 708 reportagens publicadas, seis, não quero cansar ninguém, julho de 1997, começou outra luta feroz aqui em Santa Maria, há 21 anos atrás. E aqui, tem um, eu, não era tão feio naquela época, né, era bem menos, menos horroroso como eu sou hoje, e veja bem, tem uma foto, vereador Valdir, onde é que está a estação de tratamento prevista em lei aqui, vereador Maneco, nesse posto sartesiano? É, eu descobri que o centro de Santa Maria tomava água in natura, sem nenhum tipo de tratamento, tá, está aqui a foto da época, tá, e descobri mais, que o posto sartesiano de Camobie, estava na mesma situação, dos postos que abastecem a zona oeste da cidade, a coabre Fernando Ferrari, o posto da Vila Rigão, que abastece as Vila Rigão e Jockey Club, tá, o posto que abastece os caminhões pipa, quando falta água, as escolas, os postos de saúde e os hospitais, e o poço do bairro Itararé, que abastece as vilas da zona norte da cidade. Uma outra luta feroz se travou nessa cidade, foram quase mil reportagens publicadas, tá, muita TV, muito rádio, e novamente veio o lobby poderoso, que na época tinha um vereador nessa casa, vocês conhecem muito bem quem era ele, que defendia os interesses da Corsã, tá, e eu parei de, pararam de, me fecharam todas as portas, tá, bom, resumindo a história, vejam bem, estamos falando de água, estamos falando que em várias cidades, Alegrete e em torno, e na cidade de Santa Maria, que 80% da cidade de Santa Maria, há 21 anos atrás, tomava água não tratada, possivelmente contaminada, onde é que está a seriedade da Corsã nisso aí? Hoje eu vejo esses cidadãos, vereador Maneco, se ofendem por qualquer coisinha, dona, doutora Jane, e a senhora deu uma recomendação numa entrevista que deu, que está na hora de pararem com as vaidades, sentarem numa grande mesa e todo mundo reconhecer os acertos e os erros e tentar chamar saída, que é o que a senhora está fazendo aqui, o que todos estão tentando fazer aqui. e não botando, tapando o sol com peneira. Pois muito bem, eu quis trazer esse dado porque a água está, como diz a veradora, está como suspeita número um em todos os surtos de toxoplasmose do mundo, certo? Sempre a água e a Corsã não tomava o mínimo, não tratava a água que vendia para consumo humano e foi desmascarada miseravelmente, certo? Documentalmente, tá? Claro que eu recebi, eu comecei sozinho essa peregrinação, doutora Jane, e depois foi formada uma comissão denunciante, um ano e oito meses depois, aquele técnico da Corsã que me ajudou com os documentos no início, que traiu a Corsã, certo? Porque ficou com nojo do que eles estavam fazendo, certo? Um dentista, filho do doutor Policarpo, doutor Vladimir Pereira, certo? E outras pessoas, incluindo membros do Ministério Público. Bom, essa é a seriedade da Corsã, que agora, nessa crise de toxoplasmose, doutora, pegou e disse quando os infectologistas do USMI disseram que era para ferver a água, eles foram dizer e tentaram voltar atrás depois, consertar e foi tarde demais, porque eu conheço muita gente que passou a não ferver a água, que a água clorada era garantida quando todo mundo sabe que a água clorada não mata o oocisto da toxoplasmose, tá? Não é eficiente. Então, olha a seriedade desses caras, tá? Eu estou acompanhando de lupa, vereador Manéco, há muito tempo, certo? Então, como o meu tempo é curto, antigamente me davam três minutos nessa casa, vereador, e alguma vez quando o senhor presidiu essa casa, o senhor uma vez inclusive se recusou a me dar uns três minutos, tá? Muitas vezes me cortavam quando tinha, faltava um minuto já me cortava o microfone. Então, eu quero apontar uma saída. Lá atrás, há 21 anos atrás, tá? eu apontei as mesmas coisas que eu vou ler aqui agora. Uma saída, tá? Um puro bom senso. Considerando o gato como o hospedeiro definitivo do protosório toxoplasma gondi, que gera toxoplasmose, sugestões para combater o surto de toxoplasmose em Santa Maria. Criação urgente de um centro de zoonose. Número 2, Programa Municipal oferecendo castração gratuita de gatos. Número 3, Fiscalização de postos artesianos privados, aumentando substancialmente o número de amostras a serem coletadas para análise posterior. Coleta e fiscalização essa a ser realizada pela Vigilância Sanitária de Santa Maria. Porque do Estado, me desculpem, senhores, a Corsã é de economia mista e tem interesses do Estado. Fiscalização de postos artesianos da Corsã. Hoje, a situação, pelo menos, o da Praça Saturnino de Brito, eu estive lá, está dentro da lei. Não é mais como foi há 21 anos atrás. Previsão de verba municipal para cobrir os custos do maior número de análises clínicas laboratoriais a serem feitas por laboratórios especializados no Estado do Paraná, o único do país. Seis, passar a cumprir com rigor o Código de Postura Municipal prevendo a obrigação de construção de gatil para a necessária contenção de felinos no imóvel de seus proprietários. Sete, recolhimento de gatos de rua pelo município, visando evitar a proliferação sem controle. Oito, esse eu acho que é a principal. Proponho aqui, nesse momento, como prova de boa vontade de uma companhia estadual da economia mista, que não vai quebrar por isso, tem um lucro milionário em Santa Maria, uma moratória por 90 dias nos cortes de fornecimento de água para consumo humano pela Corsã por inadimplência. Eu acho que cortar a água do cidadão que não paga uma continha de 20, 30, 40, 50 reais nesse momento é uma insanidade e eu desafio qualquer um a me dizer o contrário. Quer dizer, se a pessoa está tomando água tratada e já está com um problema gravíssimo, bom, estou a obrigar ele a ir numa vertente, num lago, numa água altamente suspeita sem nenhum tipo de tratamento, bom, aí é uma loucura total. Eu acho que essa moratória, não estou pregando aqui, vereador Maneco, o fim do pagamento das contas, daqui a 90 dias o cara tem que pagar, apenas quem não pagar em 90 dias tem uma moratória, por 90 dias não se corta por inadimplência. Eu acho que isso é bombástico, o que foi detalhado aqui, encerrando agora, eu agradeço a todos pela boa vontade e, sinceramente, eu acredito que isso aqui vai nos ensinar muita coisa. E, a doutora Jane, eu encerro me dirigindo à senhora. a senhora é uma lenda viva. E, quando eu fui presidente da UAD, Santa Maria era a 66ª pior cidade no combate ao HIV AIDS do Brasil. Apesar de todos os seus esforços e de outros infectologistas, como o doutor Alexandre Vargas Schatzemboldt, doutor Pedro Fábio, doutor Reinaldo Ritz e outros, e outras, há três anos atrás, Santa Maria já era a décima pior cidade do Brasil no combate ao HIV AIDS. E, há três anos, eu tento arrumar uma cópia do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde da República e estão me omitindo. eu desconfio que Santa Maria já é a campeã nacional. E eu gostaria muito que alguém me respondesse. Por quê? Sendo que o USM é tratamento por excelência, sendo que todo mundo do setor, e isso eu descobri lá em Santa Catarina, que a doutora Jane era a melhor da América Latina. Me disseram isso. Eu vim, eu voltei para cá por causa do seu prestígio por causa do seu grande nome. Certo? E aí, eu, sinceramente, eu estou pasmo e eu acho que muitas perguntas estão sem respostas. Tá? E, as autoridades, por favor, tem cidadãos que nunca foram candidatos. Eu podia ter sido deputado federal, Alô Flávio. Tá? Nunca me candidatei. Agora, quando vieram os deputados, agora, recentemente, vereadora Brizola, eu fiquei aqui no plenarinho esperando o Godot. Para quem não sabe o que é esperar Godot, é uma peça de Shakespeare, onde duas pessoas passam o tempo inteiro tentando esperar por uma terceira que não vai vir nunca. Porque me disseram que eles vinham depois de uma explanação na presidência, vinham ao plenário. Encontrei o vereador Valdir apenas aqui e eles não vieram. quer dizer, a população, vereador Maneco, pode colaborar. Tem pessoas autodidatas que estudam. Eu li 619 livros sobre toxoplasmose. Por que será que eu perdi tanto tempo da minha vida? Será que eu não posso colaborar? Tá? Onde eram 22 horas quando me comunicaram que ia haver esse encontro. E eu disse à pessoa que me comunicou, eu vou ter que faltar duas consultas possivelmente lá no uso. Vou me prejudicar e não tenho condição de estar lá amanhã. Mas eu vim. Eu vim porque eu sabia que eu podia mostrar isso aqui. Quando esses caras da Corsã, vereadora, começarem a ficar ofendidinhos, lembrem eles disso aqui. Certo? Tá? Isso aqui houve um debate na Assembleia Legislativa com os deputados, com os prefeitos, com a OAB, com a Fracab na época. E o lobby correu solto. A Corsã sempre reage desse modo, vereador. Abre o cofre. Não pra mim. Abre o cofre pras campanhas eleitorais, pra aqueles que são candidatos. E aí o lobby acaba vencendo sempre. E eu fico falando sozinho. Agora eu acho que o maior surto de toxoplasmose tá cobrando respostas. E um dia eu quase fui preso, vereador, já agora me despedindo. tá? Porque eu entrei num gabinete do magistrado e a primeira coisa ele me deu uma hora que o senhor tire a cobertura. Eu digo perfeitamente, doutor. O senhor me mostra a lei que me obriga a ficar sem o meu boné. Terei o maior prazer em ficar com a cabeça desnuda. E porque eu só tiro esse boné em três ocasiões. Pra tomar banho por motivos óbvios, pra entrar na casa de Deus. e quando eu encontro pessoas como a senhora e como o Flávio, eu voluntariamente tiro o boné, tiro o chapéu pra vocês. Muito obrigado. Então, quero agradecer a manifestação do Joel e colocar aqui ao doutor Francisco e ao governador Waldir, se quiserem se colocar à disposição, falar alguma coisa a respeito da subcomissão que acompanha a toxoplasmose. Alguém também a perguntar e aos da mesa encaminhando já para os finalmentes, também colocar um final de uma conclusão. Eu queria mais uma vez parabenizar meu amigo Joel Ferreira pela sua grande eloquência, pela sua sapiência e pela sua luta que por vezes parece inglória quando se vê como uma figura de Cervantes lutando contra os grandes moinhos. Algumas figuras se tornam lendárias e ficarão com o nome escrito na história. Talvez você veja isso de outro patamar, talvez não aqui e agora, mas o tempo talvez seja louvável com você. Mas... Se eu me permite, doutor Flávio, uma vez Mário Quintana me fez essa comparação com um outro shot de La Manche e eu protestei porque ele era alegretenso, eu digo, eu me deixo prejudicado nessa comparação. Dom Quixote andava sempre acompanhado do Sancho Panse. Tinha um cavalo que eu também não tenho, andava sempre com um saco de moedas de ouro que eu também não tenho, tinha alguma saúde física que eu também não tenho, tinha uma lança, uma espada e um escovo que eu também não tenho, tinha uma armadura que eu também não tenho, e as pessoas o viam sem ameaçar ele de morte, coisa que não fazem comigo. Então, essa comparação com o Dom Chote de La Manche eu me sinto prejudicado porque eu diria que eu sou um exército de um homem só. De Branca Lione, e o grande Mário Quintana, o grande Mário Quintana, o nosso maior poeta dizia que o que mata um jardim não é um abandono. O que mata um jardim é este olhar vazio de quem por ele passa indiferente. E é isso que talvez nós estejamos fazendo aqui, fazendo as alterações. A Vigilância Ambiental e Saúde tem um programa chamado Vigia Água e ele monitora a qualidade da água há mais de 15 anos dentro daquilo que são os padrões de potabilidade. Nós sabemos que inclusive a questão e a dificuldade enorme e que foi feita coleta de material, a detecção, por exemplo, do ossisto na água, não existe até hoje metodologias que possam de fato fazer essa confirmação. Existe para o Giard e para o Criptosporidium, mas não ainda para o Toxoplasma. Não temos ainda tecnologia e conhecimento necessário para poder fazê-lo. E se sabe também que ele é tão pequeno e tão, digamos assim, capaz de alcançar ambientes, ele é capaz de passar no interior de uma Giard. e como a Jane bem lembrou, a França e o Brasil são os países que têm a maior variedade de cepas do Toxoplasma desse protozoário. O Brasil infinitamente mais. E talvez ela seja realmente agressiva, por isso essa necessidade da decodificação genética dela vai nos permitir até mesmo saber quais são aqueles que causam as enfermidades que a gente viu, novamente mostrado ali, que elas são silenciosas. Apenas um percentual pequeno da população manifesta um quadro clínico evidente, a maioria silenciosa. e essas questões de doenças negligenciadas, assim como a gente falou antes de tu chegares aqui, da própria leishmaniose, é um problema grave também, que acaba sendo jogada ao segundo plano. Mas as medidas preventivas que tem ali são as mesmas que nós aprendíamos em casa e eram reforçadas na escola e que valem não apenas para a questão da Toxoplasmose, mas valem para infinitas outros problemas relacionados a questão da consumação de alimentos, a água também é constituída como uma figura como um alimento, serve para que nós tenhamos uma mudança, mas como sabemos que para que os indivíduos mudem posturas, condutas e comportamentos é muito difícil. Então, esses programas da vigilância da qualidade da água, sim, a água dessa empresa ela atende esses princípios, porque algumas pesquisas não são colocadas como obrigatórias. aquilo que nós falamos antes também e a Jane reforçou muito. Talvez Santa Maria seja agora aquele que vai fazer mudanças nesses protocolos, alterar a sistemática. Se falava que tínhamos em torno de 7 mil, Joel, 7 mil poços. Nós conseguimos, né, Gerson, um catálogo agora, nós vamos fazer a verificação e antes de começar esse trabalho, gente, já havia sido fechado um acordo entre a Companhia de Saneamento e a Polícia Ambiental Militar de fazer um novo cadastramento e recadastramento dessas unidades. Então, isso antes desse evento tornar-se público, antes dos primeiros casos a serem identificados laboratoriamente como toxoplasma, um surdo de toxoplasmose. Ou seja, tudo isso vem num processo de convergência. Esses encontros com o Ministério, com o Estado, o SUS é constituído dessas três unidades. E os municípios são a porta de entrada e de maior responsabilidade para mudar essa trajetória. Eu queria só deixar esse registro. O vereador Waldir quer fazer uma manifestação de dois minutos. É bem rapidinho. Eu, primeiro, saudar a todos que aqui estão demonstração de preocupação e vontade de buscar mais conhecimento. Quero saudar aqui o meu colega Francisco Harrison que a gente tem dialogado muito e buscado como poder legislativo eu e o doutor Francisco somos parte da subcomissão dentro da comissão de saúde e nós criamos uma subcomissão para acompanhar a questão da toxoplasmose e eu na condição de presidente o vereador Francisco também é membro junto com a gente e mais a vereadora Lucy. O que que nós quanto comissão que está trabalhando nisso não com a intenção ou a pretensão de se sobrepor a qualquer outro tipo de trabalho mas principalmente para obter o mais o maior número de informações possíveis informações que nós como representante aqui no Legislativo possamos transmitir essas informações para as pessoas ouvindo quem de fato tem conhecimento do assunto então nós respeitando muito e nós queremos aqui louvar enaltecer o trabalho esse trabalho muito sério que todos os profissionais vêm desempenhando em Santa Maria e aqui a nossa intenção participando hoje aqui só me afastei em virtude da nossa comissão de Constituição e Justiça que nós temos que estar participando mas o tema é muito importante e ter a oportunidade de principalmente ter aqui o Flávio e a doutora Jane para que a gente possa de fato obter mais conhecimento e a explanação do Joel aqui também é muito importante muito importante porque às vezes essas vozes elas não são permitidas ouvi-las e quando a gente tem alguém que vem há muito tempo apontando algumas questões que muitas vezes parecem que não tem não tem o mínimo fundamento aí quando casos começam tu percebe olha aquilo que aquele cidadão estava falando tinha fundamento e a gente não deu importância então quero também aqui dizer que na na condição de um desses números aí também a doutora Jane sabe disso eu sou um dos que que tive a toxoplasmose eu tenho né doutora Jane acho que eu não sei se a gente passei pela situação e sei da preocupação que a gente que a gente tem não com a gente mas principalmente com esses casos das pessoas das gestantes das crianças enfim e a gente quer auxiliar quer ajudar então a doutora Cida vereadora Cida nossa colega e o vereador Mané todos que estão empenhados eu acredito que nós o Poder Legislativo temos que ter uma total imparcialidade no sentido de de buscar a a verdade sobretudo a verdade sem ter o mínimo a mínima possibilidade de de preservar ou qualquer tipo de proteção protecionismo a quem quer que seja nesse momento o que importa é a saúde da população o que importa é a saúde e temos que ter a nossa consciência tranquila nesse sentido então também o representante da Secretaria aqui quando eu fiz esse questionamento sobre qual o destino dos animais mortos na cidade que eu acho que isso é muito importante também a gente ter esta eu acho que ser o mais rigoroso na cobrança porque existe uma empresa que recebe de forma contratual para que esses animais sejam recolhidos temos também que cobrar que o destino desses animais não tenha a mínima possibilidade de risco para contaminar a água ou contaminar o ambiente enfim também temos que eu acho que esse problema que ocorre agora ele trará como disse o Flávio trará uma correção inclusive até a própria sociedade a cultura de muitas vezes entender porque essas cobranças exigências e tal às vezes não entendemos que uma exigência do poder público é para prevenir de algo que possa ser muito prejudicial então nesse sentido eu acho importante inclusive essa questão dos poços artesianos eu confesso que eu não tinha a noção de todos esses poços espalhados pela cidade e muitas vezes talvez principalmente os grandes poços que abastecem muitas vezes um grupo muito grande de pessoas os grandes às vezes tem poços que abastecem grandes grande população às vezes um shopping às vezes um residencial eu há poucos dias fiquei sabendo que por exemplo o residencial Arco Verde ele não é abastecido pela Água da Corçã é abastecido por Poço Artesiano pelo que eu fiquei sabendo uma informação então eu sei de muitos espaços com grande população que são abastecidos com poços e esses poços tem que ter a certeza total de que essa água é saudável eu acho que é um aprendizado e nós todos vamos crescer juntos no enfrentamento de uma questão que ela é coletiva parabéns a todos que estão envolvidos nessa temática obrigada até o vereador Waldir pelo nosso acrescentado aqui conosco o Francisco não deseja se manifestar alguém da pois não inclusive aproveitando o meu colega Gerson que foi elevado hoje o status de secretário espero que ele chegue lá e não leve um puxão de orelha ou então o contra-cheque dele aumente mas assim nós estamos trabalhando em conjuntos com a secretaria de meio ambiente tu sabe muito bem que assim nós estamos revendo todo o designer até das nossas praças nós fomos conhecer porque o ano passado houve um evento vereador Waldir num determinado clube aqui na cidade nós fomos fazer investigação porque surgiu um evento e ganhou as redes sociais e isso criou um certo constrangimento até para aquela instituição foi feito um trabalho de pesquisas houve contaminação o que já foram feitos vários trabalhos Thomas se eu pegar existe N trabalhos no Brasil inteiro Santa Maria tem um trabalho de um colega o Gilson que fez com o professor Vladimir Moreira que era o orientador dele uma dissertação de mestrado 95% das vias ilogradores Santa Maria naquela época já haviam contaminação de parasitos de caninos e felinos a ideia é justamente modificarmos o retrato dessas praças os seus layouts tendo controle dessas caixas de areia para que algo que seja execuível ou seja não adianta eu colocar lá algo porque o que acontece muitas vezes a areia onde ela está depositada já está sendo contaminada já chegam contaminadas e você hoje e tem assim você vai ter que mudar nesse local o que eles fizeram atenderam o desejo das mães mas criaram um conflito com as crianças porque eles reduziram uma área de bancos de areia grande parte substituíram por essa grama sintética as mães adoraram os pais não gostaram mas não são os pais que lavam roupa não são os pais que cuidam das crianças e as crianças gostam de brincar na areia todos nós aqui fomos criança um dia até o Joel foi então assim é muito interessante essa integração com o meio só que isso vai ter que ser modificado e transformar também as praças naquilo para que elas nasceram um espaço de convivência um espaço de confraternização um espaço de exercício político também e isso a gente vem pensando acontecendo isso aconteceu antes inclusive com o pessoal do IPLAN uma colega nossa que é arquiteta de rever as praças e também isso vai para dentro das escolas para que você possa monitorar porque tem como fazer exames junto aqui a própria universidade departamento de medicina veterinária preventiva fazer a verificação quais são os agentes contaminantes do meio e quais são as medidas preventivas algumas empresas hoje vendem alguns produtos químicos como se fossem os salvadores da pátria mas qual é a efetividade dela olha a relação custo-benefício até da execução disso não tem nada agora comprobatório antigamente usava as chamadas vassouras de fogo agora imagina você pega faz numa determinada altura de 10 centímetros depois você revolve aquele solo e passa a vassoura de fogo de novo quem é que mensura isso depois não a gente tem que trabalhar no novo layout numa nova forma e estamos pensando também em criar espaços para animais um parcão quem sabe um parque para canos e um félis parque para felinos separando eu sou veterinário mas sou veterinário de pessoas eu sou da saúde pública a gente está criança com tudo sou veterinário de gente não é que eu não goste de animais Santa Maria só para dar um dado passando aqui terminando pelos e até o vereador Harrison estava aquele dia Santa Maria pelos estudos nós devemos ter hoje pela nossa população 69.611 cães 17.403 felinos pela relação um cão a cada quatro pessoas um gato a cada 16 pessoas segundo o Instituto Paster segundo a USP doutor Flávio eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa que eu não posso dizer o nome ela sentou do meu lado no uso e ela está infectada pela toxoplasmose e o bebê dela ela está acompanhando com outra sonografia o desenvolvimento do bebê mas eu nunca vi tanto terror tanto pavor aquela mulher tanta coragem eu tenho forma de valente me senti tão pequeno daquela mulher daquela guerreira lutando pela vida dela e do filhinho dela e foi talvez além do convite para ele vir para cá o que me trouxe aqui hoje homenagear essa mulher anônima e a sua luta e encerrando eu eu estava de olho quer dizer mentalmente com seus 10 minutos que a senhora me deu e foi tão generosa comigo e lá atrás pode parecer uma coisa solta parece que eu não tomei as providências legais eu fui falar com o João Marcos Zadete Castro promotor da defesa comunitária na época quando eu descobri o que estava ocorrendo nos postos artesianos de Santa Maria 21 anos e ele me disse perfeitamente eu vou mandar um ofício a cor santo eu digo não o professor vai a ler então os caras o senhor me acompanha ter um local dos delitos se eu não se o senhor não constatar um local 100% do que eu estou afirmando o senhor me faça uma gentileza me prenda por denunciação caminhosa agora se eu provar o senhor por favor atravesse a rua e prenda o gerente geral e o superintendente da Corsã por favor e ele me disse o senhor não vai me ensinar o que eu tenho que fazer o senhor se retire do meu gabinete e me correu eu só ia me ensinar dizendo que esse homem escreveu vários livros e entre eles um intitulado A Água e virou Imortal da Academia Santa Mariense de Letras e cada vez que eu vejo ele com aquele roupão doutor Ajão com aqueles brocados de ouro eu choro de raiva e de indignação será que ele está dormindo diante desse surto da toxoplasmosa 21 anos depois e aí eu peço o vereador Valdir eu estou acostumado a fazer perguntas ao homem público que ocupa um cargo público cujos projetos demandam de dinheiro pelo dinheiro minha senhora conhecido como o seu o teu o teu o Flávio o doutor Ajão o meu o dinheiro de todo o povo o dinheiro dos impostos e eles me interpelam judicialmente e nada me responde eu peço nessa hora doutor Ajão tá que as pessoas sejam republicanas que não peçam só voto para o povo mas que ouçam a população de Santa Maria e que o povo tem o direito de perguntar para os seus representantes nós estamos numa democracia sim agora vereador Valdir dá licença João mas aí só um pouquinho tá bom é só não vamos dizer o assunto agora nós vamos dar para a mesa encerrar aqui cada um com as suas considerações o vereador Maneco também pode fazer um comentário no final deixa o gesto falar bom eu acho que para encerrar é bastante pertinente essa união que está tendo entre os setores da prefeitura e também do legislativo quanto a discussão do tema e também quanto a questão dos resíduos que a gente está tendo um apoio bastante grande da comissão que está tratando dessas questões e eu acho que o principal de tudo é um item que o Carlos Flávio apontou que é a questão do planejamento então dentro disso a gente já tem que começar a pensar no futuro de Santa Maria e o que a gente quer para Santa Maria isso inclui também a questão da coleta seletiva que tem o pessoal das associações aqui e um item que eu alerto bastante e envolve muito a questão de resíduos é os eu considero os mini lixões que estão se criando ao fundo das residências eu vou citar um exemplo na Vila Brenner onde a gente retirou aproximadamente 20 centímetros de material orgânico em decomposição de uma residência de um catador então assim além do resíduo que ele que ele coletava e que armazenava e que muitas vezes nós pagamos para essas pessoas destinarem em qualquer lugar em qualquer lugar ou queremos nos ver livre dessa situação e passamos a responsabilidade para um terceiro então aí que entra a união dos setores tanto a questão da saúde desenvolvimento social e também meio ambiente então sem a união desses setores Santa Maria vai continuar como está e entra a questão como estavam representantes da própria infraestrutura na questão das nossas águas pluviais e diferentes outros itens que envolvem infraestrutura do município até a questão de acesso às ruas para a coleta dos resíduos então todos esses itens tem que pensar e a gente tem que pensar Santa Maria como um único poder todos os setores como uma única prefeitura e não como setores individuais então o planejamento deve começar e aí a gente entra nos principais instrumentos que são plano de saneamento que ele deve ser trabalhado e deve ser verificado a necessidade até de uma averiguação e revisão vamos dizer desse plano para a gente ver o que a gente deve readaptar para o nosso município a questão da criação do próprio plano de resíduos sólidos e a gente tem outros planos que é o plano principal que eu acho que está em discussão na casa que é o próprio plano diretor código de obras e edificações e lei de uso e ocupação do solo então esses três itens são primordiais para o desenvolvimento de Santa Maria e também num item bastante importante que é a questão de proteção dos nossos aquíferos então através da lei de uso e ocupação do solo a gente vai poder determinar o que pode ser ocupado pela população onde a indústria pode ocupar onde não pode ser ocupado quais são as áreas naturais de preservação do município que devem ser preservadas então todos esses itens tem que ser apontados nesses planos e eles tem que estar condizente o que a população quer para o município então eu agradeço também a presença dos demais palestrantes aqui a doutora Jane o Carlos Flávio os demais vereadores e o convite também doutora Cida a gente fica em nome da secretária a gente fica à disposição da casa para qualquer assunto que vier relacionado ao meio ambiente e a gente é parceiro dos diferentes setores do município para a gente trazer uma solução concreta a esses casos e já pensar em casos futuros que podem vir eu acho que essa questão da expansão urbana ela reflete um aparecimento de muitas doenças isso é comum todos os países presenciaram isso e nós ainda vamos presenciar porque a gente começa a adentrar em locais que antes eram ocupados por um determinado nicho ecológico e um controle ambiental com a expansão urbana você acaba automaticamente descontrolando os parâmetros de controle ambiental e aí você acaba surgindo doenças que há muito tempo já não se via mais então certamente a gente vai ter novos casos de doenças que aparentemente pode se dar como controladas mas aí que o município tem que estar preparado para ter uma resposta rápida nesses casos então eu agradeço a todos e fico feliz pelo convite e ficamos à disposição Obrigada Gerson contamos contigo e conto conosco também aqui vou passar para o vereador Maneco depois a doutora Jane eu gostaria de parabenizar a todos que permaneceram desde o início porque hoje foi um dia importante esta casa pela qualificação das pessoas que aqui fizeram sua fala dizer a doutora Jane que Carlos Flávio como colega já trabalhamos em alguns projetos o Gerson também aonde essa casa é preocupada sim com as questões ambientais com os animais inclusive construímos juntos a doutora Jane três projetos de lei que hoje duas são lei e outra está sendo implementado uma central de bem-estar animal onde faz com que o poder executivo tenha esse controle populacional de animais e tenha esse trabalho claro que se não está sendo realizado conforme deveria ser mas a lei está aí construída por nós e fazendo parte esse grupo de trabalho também criamos a lei municipal da microchipagem que faz com que todas as pessoas tenham a responsabilidade dos seus animais e também um projeto de lei que esperamos um dia ter um conselho municipal de proteção e bem-estar animal e aí nós complementamos o animal com seu proprietário a central de bem-estar animal com o município operacionalizando e o conselho num processo de fiscalização e também doutora Jane eu tenho um grande carinho grande admiração a sua pessoa até porque em 2000 e aí serve como desabafo 96 quando começamos a trabalhar com o setor de leptospirose e fizemos muitos diagnósticos e a senhora confiou no nosso trabalho e tirou muitas pessoas da UTI do hospital e que hoje serve como exemplo e o que me entristece doutora Jane que em 2000 chegaram a dizer que nós tínhamos inventado essa enfermidade para poder ser vereador nesta casa provavelmente se um dia e a senhora tem todos os quesitos para isso vão dizer que inventaram toxoplasmose para se promover politicamente é triste mas é uma realidade e aí dizer que essa aula magna que a senhora deu para nós deveria ser transmitida através da TV Câmara que ela está sendo gravada e que seria transmitida não uma vez duas, três várias e várias vezes porque é uma forma daquelas pessoas e também divulgar esse belo trabalho inclusive provavelmente já conversei com a doutora a nível do Congresso Nacional vai ter um debate e provavelmente se ela não puder estar presente por uma videoconferência para levar esse conhecimento então eu não vou me alongar até porque já é meia hora mas dizer ao Gerson à doutora Jane e ao Flávio que nós estamos felizes pela manhã de hoje e ao Joel se aconteceu esse fato Joel me perdoa mas de repente às vezes por alguns motivos a gente também tem o contraponto então fica aqui publicamente a minha desculpa se o tempo que eu cortei ou não deixei de ter manifestado tá bem? Obrigado eu a última palavra pelo jeito que é minha eu gostaria de agradecer o convite que foi feito e dizer para todos assim que eu não tenho nenhuma vocação política a minha a minha vocação é de educadora eu não tenho nenhuma dúvida disso e como assistencial e eu fiz um desafio aos meus colegas médicos que fazem parte da casa né eu coloquei porque eles estão na minha na minha rede de contatos do WhatsApp e eu ousei escrever que eu não representava nenhum município e o município precisava do apoio de todos e me dei o trabalho mas aí eu achei que eu ia espichar demais a conversa de olhar no Google quais eram as funções do vereador a primeira fiscalizar né então assim ó claro que são poucas pessoas mas foram as pessoas que foram eleitas por nós eles nos representam então vocês tem que nos ajudar nós somos a população né nós precisamos de ajuda né obrigada obrigada a todos pela presença especialmente pela mesa que se compõe por pessoas ícones no assunto o Gerson não conhecia muito mas o Carlos Flávio e a doutora Jane também já conhecia quero agradecer e entregar nesse momento então o certificado o certificado de participação da palestra então a doutora Jane ao Gerson e ao Carlos Flávio muito obrigada de coração estamos as ordens abertas aqui na Casa Legislativa para todos vocês para a comunidade e para os que participaram da mesa hoje para que a gente possa fazer alguma coisa a mais e fazer a diferença em Santa Maria e nós aceitamos esse desafio hoje o evento é pelo desafio do WhatsApp obrigado a todos tenham uma boa tarde só para o Maneco acho que falou algo importante aqui na TV Câmara como está sendo sendo feito total cobertura e gravação eu como integrante da comissão editorial da TV Câmara vou sugerir a nossa nossa equipe que possamos utilizar o máximo de tempo possível para reproduzir principalmente esse trabalho que a doutora Jane trouxe aqui então já vamos encaminhar isso obrigado Obrigado.